Música Bom gente, então hoje nós vamos fazer o jogo da cerveja Não se entusiasme demais, um que toma a cerveja que é professor E nem o professor vai ficar muito entusiasmado que a cerveja é virtual Então, não dá pra ninguém ficar muito animado Além de que, é óbvio, sendo um jogo, vai demorar, vai entrar Não vai entrar Ah, tem um motivo pra ele não funcionar? Isso aqui é aquela tecnologia antiga Só funciona se ela estiver conectada O jogo é um negócio interessante, né? A gente sempre quer ganhar Por isso que eu digo pra vocês lá no Kahoot, às vezes vale a pena fazer um pouquinho mais É que o ganhar no Kahoot, ganhar mesmo, é acertar o máximo possível Não é necessariamente ficar lá no pódio no Kahoot, né? Mas nós vamos fazer o jogo da cerveja É um jogo que a gente procura simular uma cadeia de suprimento Uma cadeia, o pessoal da administração de produção chama de cadeia de suprimentos O pessoal do marketing chama de cadeia de valor Nós podemos chamar qualquer um dos dois aqui Mas o mais importante é entender o que nós estamos falando Essa cadeia é uma cadeia que liga o consumidor A quem vende para o consumidor Normalmente, assim, não há Uma cadeia, o varejista, né? Aí o varejista, ligado a quem vende para ele Em alguns casos é um atacadista Esse atacadista, ligado a quem vende para ele Em alguns casos é o fabricante, em outros casos é o distribuidor Então nós colocamos um distribuidor aqui na nossa cadeia também E esse distribuidor conectado a quem vende para ele, que é o fabricante Na nossa simplificação aqui, nós não temos ninguém vende nada para o fabricante Ou seja, o fabricante de cerveja Ele é o dono dos campos de cevada Ele tem a própria água O que mais? Ele produz o próprio fermento Água, fermento Cevada para fazer o malte O que ficou faltando ainda? Tudo, né? Ele também planta o próprio luto Os quatro ingredientes lá para fazer cerveja são esses E ele tem tudo, tá? Em outras palavras, quem for fabricante aqui No nosso jogo, quem virar fabricante Saiba que você não precisa, é o único que não precisa se preocupar Em fazer pedidos para o seu fornecedor Pedidos sobre matérias-primas, no caso Para permitir que você consiga produzir Então o nosso fabricante aqui, ele tem essa mágica Que ele não precisa de insumos Mas ele continua tendo um problema que os outros erros da cadeia também vão ter Ele precisa saber antecipadamente O quanto ele vai querer produzir Em função da demanda que ele vai ter no futuro É uma desgraça esse negócio de prever o futuro Prever o passado seria ótimo Porque a gente conseguia cravar acervo Prever o futuro a gente não conseguia acertar nunca Ou quando acerta, acerta para cá Então a tentativa da gente prever Sempre envolve já o fato da gente saber que vai ter um erro E no caso de cerveja, a gente pode errar de que forma? Ou para mais ou para menos Ou eu compro cerveja demais Ou eu compro cerveja de menos Ou eu fabrico cerveja de mais Ou eu fabrico cerveja de menos Pode até ter alguém aí que diga assim Já está com uma cara que você não tem Nunca existe o risco de você comprar demais Eu não sei, né? Depende, se o teu objetivo é tomar cerveja, talvez não Mas se o teu objetivo é comprar aquela cerveja para vender Se o teu objetivo é transformar isso em uma atividade comercial Você quer ganhar dinheiro vendendo Você não quer simplesmente ter que beber o prejuízo, né? É, tem a validade, tem um pouquinho de gerar Uma vez, eu tinha um colega bem empreendedor Esse amigo bem empreendedor Que era um tempo que a economia do Brasil era fechada Estava começando a abrir O Aldo de Melo lá Começou a abrir a economia do Brasil E apareceu por aí a possibilidade Nem tinha no supermercado ainda Mas apareceu uma tal de cerveja Tecate Aí ainda vem por aí, né? Até coisinha pra caramba Cerveja mexicana Mas enfim, esse meu amigo Ele fazia a administração E ele resolveu lá Comprar um container de Tecate Pra ser trazido do México pra cá E ele ia vender nas férias ali em Matinhos, Caio Pá, sei lá Ele ia montar um boteco lá E vender no... Naquele verão é que ele ia vender o container de cerveja que ele tinha comprado Investimento da vida dele, com o dinheiro do pai, né? Porque obviamente na verdade ele não tinha dinheiro pra comprar um... Não era um gradado de cerveja Um gradado de cerveja talvez ele até conseguisse, né? Mas um container de cerveja Aí ele comprou aquele container de cerveja Alugou lá um botequinho lá na praia E acho que nunca choveu tanto quanto naquele verão Ou seja, não vendeu nada, né? Aí nós ficamos dois anos só fazendo festa Porque tinha Tecate pra tomar Mas vocês aqui, vocês querem... Se vocês querem... Em algum dos elos, nós vamos dividir vocês Alguns de vocês vão ser... Eu sou consumidor Alguns de vocês vão ser varejistas Outros vão ser atacadistas Outros vão ser distribuidores Outros vão ser fabricantes Ninguém tá querendo beber cerveja Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro Com o comércio de cerveja, tá? Então, todos os elos intermediários Vão ter que prever um pouco o futuro Mas vão prever ou tentar identificar O quanto que tem que comprar de cerveja Na medida daquilo que vocês imaginam Que vão vender de cerveja E o fabricante vai ter que decidir lá O quanto ele vai querer fabricar de cerveja Tá? Em função do que ele imagina Que o mercado vai consumir Nós vamos tentar fazer isso Da forma mais conservadora Em pés no chão possível Porque afinal de contas Se vocês não querem repetir a desgraça A sala desse meu amigo Que é piada até hoje Piada não Ele era o cara que... Ele podia descreitar o vereador Depois que eu acho que ele ganhava Que tinha tanto amigo Nesse caso ele tava sempre cheio de amigo Todo mundo sabia que lá Não faltava cerveja Mas... Mas não deixa de dizer assim Que era o único que foi fazer a administração E qualquer um dos outros Pensava que ele comprou Que lá já disse Isso aí, periga, dá errado Nesse negócio aí Mas enfim Foi justamente ele que sabia de tudo Mas agora ele é bem sucedido Ele é bem sucedido, né? É, acho que é Sobreviveu 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 a essa desgraça inicial Às vezes É melhor quando você faz Um primeiro negócio muito bom Que daí você fez tudo errado depois Aquela vantagem inicial Era dar teu favor Quando você já fez errado a primeira vez Posso ver, tipo Eu disse que se ele No ano seguinte Ele quisesse pedir O pai, me ajuda aí de novo O pai dele Amigo Você já me convenceu Uma vez entrar nos dois furados Então foi Acho que É bem mais difícil você começar Quando você começa um salão É melhor começar como conservador, né? Então ele talvez tenha apanhado um pouco nisso aí Mas depois ele foi Trabalhou um tempo Ele era da administração Trabalhou um tempo No banco de imposto E hoje ele só trabalha Hoje ele é Investidor em bolsa Só faz isso Não dá medo Não sei se ganha dinheiro ou não Mas parece que está feliz Bom, nós vamos tentar vender cerveja Então olhem para mim Eu sou o consumidor de cerveja de vocês Se não tem que identificar aqui Aliás, não adianta tentar identificar Se eu estou com cara de pintar Queira tomar cerveja ou não Porque a cerveja que eu Que eu vou tomar durante o jogo Eu já coloquei Lá no No sisteminha Então ela vai entrar automática Para vocês Deixa eu passar aqui Mais ou menos Pelas regras Só para garantir Que eu não esqueço de nada Bom, então só antes Para quem já leu E a princípio Como eu não falei na última aula Que a gente estava meio correndo aqui Eu nem disse para vocês Óbvio, vocês têm que ler É a primeira coisa que dá para ler Então quem leu Quem leu a entrevista do Michael Del Hoje fez a coisa certa Porque de fato É o jeito que vocês garantirem A gente podia até falar dela direto Mas eu gosto de falar Discutir a entrevista com o Michael Del Depois de fazer esse jogo Eu acho que tem muito Que a gente pode ligar Do que a gente vai aprender aqui Aprender com o jogo Com a forma como o Michael Del Estruturou a empresa dele Lá na década de 80 Então para a próxima aula Quem não Se por acaso alguém não leu ainda Deu sorte Dá para ler até sexta-feira Mas precisa ler aí O texto do Del para sexta Hoje nós vamos fazer o jogo O jogo da cerveja É esse aqui Só um zoom aqui E ver se eu consigo Então é uma Uma adaptação aí Do jogo que foi desenvolvido Lá pelo pessoal do MIT Na década de 1950 Acho que em 1951 Né O E não foi o Não foi o Peter Cente Que desenvolveu isso aí Foi o Eu acho que foi o professor lá Era o Forrester Não lembro o nome dele Mas é Esse Forrester Ele ficou famoso depois Por causa do efeito O Forrester É uma coisa que eu não quero Que vocês pesquisem agora Tá Mas nós vamos falar também Na aula que vem Aqui é justamente uma coisa Que aparece nesse jogo Depois E aí ele foi Esse jogo foi descrito lá Num livro famoso Da década de 90 A quinta disciplina Esse livro deve ser fácil Se encontrar por aí Vale a pena ler até hoje Tá Então não é invenção minha O que eu fiz Esse jogo era Lá na MIT Na década de 50 Obviamente era um jogo de tabuleiro Nem tinha computador Para rodar isso aí Na década de 90 Eu e os alunos O jogo da cerveja eletrônico Né Tem umas primeiras versões que tinha Depois a gente já fez Isso aí a gente já fez Em ASP Aí o tempo foi passando Eu naquela época já estava Me afastando de codificação Já não estava mais querendo escrever código O meu aluno saiu daqui também E depois a gente sabe Fica dando uma atenção Cada vez que a Microsoft mexia Alguma coisa Eu tinha ficado dando uma atenção No sistema Daí resolvi fazer de uma forma mais simples Tivemos ainda depois Uma outra versão dos alunos De graduação Fizeram o TCC Aí Criaram o jogo da cerveja Usando uma outra tecnologia A gente até usou algumas vezes Com as turmas de graduação Mas aí eu cheguei A conclusão que o mais fácil Era fazer isso aqui No Google Sheets Porque é basicamente Esse jogo aqui Tem um monte de cálculos Que precisam ser feitos Mas esses cálculos A gente não precisa ficar fazendo Deixa o sistema fazer Automaticamente pra gente O problema do Google Sheets É que ele vai exigir Só uma certa Uma certa De honestidade De todos nós Já vou explicar aí Nós vamos estar todos trabalhando Na mesma Os membros da mesma equipe Vão estar trabalhando Na mesma planilha Mas cada um vai ter A sua própria aba Da planilha E aí vocês vão ficar Só naquela aba Não vão pras outras Eu não tenho como controlar Se eles falam ou não Mas eu vou pedir Pra vocês se concentrarem Na aba de vocês Até porque nós Nós vamos querer aqui Fazer um Cada elo Se preocupem Fazer o melhor que ele pode Como varejista Como atacatista Como distribuidor Como fabricante Com base nas informações Que ele recebe Então bom Primeiro ele vai dizer Que não fui eu Que inventei o jogo O jogo da cerveja Simula uma cadeia De produção e distribuição Com quatro integrantes Até chegar ao consumidor Fazem parte dessa cadeia A fábrica O distribuidor O atacadista E o varejista Cada um desses elos Da cadeia de valor Trabalha com o estoque De cerveja E recebe E despacha Os pedidos Feitos pelo integrante Da cadeia Imediatamente abaixo Então se o varejista Pede para o atacadista Sei lá X engradados de cerveja O atacadista vai ver Tem um estoque Se eu tenho Ele já manda direto Para o varejista Se ele montar Opa, não tem um estoque O que ele faz? Ele pede para o fornecedor dele E quando chegar Ele manda O varejista não vai precisar Fazer um segundo pedido Se ele já pediu uma vez Ele não precisa pedir de novo Aquela mesma quantidade Ele pode pedir outra quantidade Por até nem ter recebido aquela Ele já está pedindo outra Mas aquilo que ele já pediu Ele não precisa pedir de novo Porque o sisteminha vai dar conta dele Lembra já tem um pedido Nesse sentido E aí mais uma vez Procurem ser conservadores Porque existe uma tendência De a gente fazer um pedido E aí eventualmente A gente não recebeu aquele pedido ainda Daí na semana seguinte Na rodada seguinte do jogo A gente diz assim Puxa, tem que pedir mais Se você quer pedir mais Você vê que você continua Tendo aquela necessidade Você nem recebeu o anel E aí você pede mais Pensando esse mais É para toda demanda Que você está tendo Só que na realidade Você vai lá na frente Você vai receber aquilo Que você já tinha pedido E mais isso Então tome cuidado O único que não recebe pedidos Que já fez E não foram entregues Imediatamente É o consumidor O consumidor Quando vai sentar Lá no boteco Para tomar cerveja Ele pede uma cerveja Não tem Ele manda e vai embora Vai tomar cerveja Em outro boteco Ele não vai dizer Ah, vai ter semana que vem Então fica esperando Não vai fazer isso E também não vai aceitar Chegar lá na semana seguinte Pedir uma cerveja Aí o cara traz duas Não, vai pedir uma só Você vai ficar esquentando aqui Não, não, isso aqui que você pediu agora Essa outra que você pediu semana passada Não tem isso Então o consumidor No nosso jogo aqui É o único que é Ele é absolutamente imediatista Se não tiver cerveja para ele O varejista vai perder aquela venda Os outros elos todos Que o varejista pediu para o atacadista O atacadista pediu para o distribuidor E o distribuidor para o fabricante Aí a gente entende Que o que está acontecendo aí É É Digamos assim Reconheção dos soldados Então se ele não tem Ele diz assim É legal que você me avisou Eu vou preparar aqui E vou mandar para você Tá Vai aparecer aqui nas regras Mas já vou antecipar Todas as entregas Você pediu alguma coisa O teu fornecedor vai te entregar Em duas semanas É o tempo que ele precisa Para separar o pedido Organizar as coisas E emitir nota fiscal Botar um caminhãozinho E fazer o caminhão chegar até você Tá Se tiver É duas semanas Para nós significa duas soldados Se tiver Se tiver Naquele momento É duas soldados Tá Se ele não tiver Ele vai pedir com o fornecedor dele E se ele não tiver Vai ser quatro semanas Depois o fornecedor dele É Então vou dizer Se ninguém tiver estoque nenhum Tá E o consumidor A gente pediu cerveja Bom Aquela cerveja que o consumidor pediu Nunca vai ser reposta Porque se ninguém tem Ele vai embora Mas vamos supor Que aquilo ali dispare Uma Né Uma 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 Vontade lá Do varejista Dizer assim Eu tenho que comprar cerveja Tá Aí ele vai pedir cerveja O outro ela não tem Vai pedir com o outro Ou seja Demora oito semanas Entre Entre O varejista pedir alguma coisa E a fábrica Conseguiu mandar Se ninguém tiver nada Faz sentido? Faz sentido Então é assim E pode ter noção do estoque Dos outros grupos Pois é Não A única coisa que vão ter acesso aqui É os pedidos dos outros grupos É por isso que eu Lembra que eu falei pra vocês Que o que ia acontecer aqui A gente ia ficar meio Lembra Quando eu mostrei lá O engarrafamento ali Da psicologia do agrofábrico Eu falei Nós vamos fazer Utilização local A aula anterior Quando a gente falou De otimização local É otimização sistêmica Vocês vão ter que trabalhar Com a otimização local Porque vocês vão ter pedido E vocês vão ter que atender A aquele pedido É isso que vocês vão poder fazer Vocês não tem A noção De informação De toda a cadeia Isso é bacana Por isso que a gente Isso aqui é o pessoal Do MIT Quem estudava Isso aqui é o pessoal Da administração De produção E o pessoal do marketing Que normalmente Quem fabrica É quem vende O marketing não é exatamente Vendas Mas é Quem percebe A demanda do consumidor Do lado E quem tem condições De produzir Pra atender aquela demanda Então pra eles Eles não pensavam Em gente de sistemas de informação Aliás em 1950 Ainda nem tinha Gente de sistemas de informação Não tinha nem computador Pra você ser usado em preto A gente sabe O quanto o consumidor Não sabe nada Você não sabe nada Se você for O varejista Você sabe Se você for varejista Eu sei Eu sou varejista Não sabe Não Na realidade Se você for varejista Sabe vire Se você for o varejista Você vai saber Porque eu vou estar Fazendo pedido pra você Agora Se você não for Varejista Se você for Alguém lá pra trás Você vai saber O pedido que você recebeu Do teu cliente Tá Vamos continuar aqui Então todos os pedidos Têm um prazo de entrega De duas semanas Com exceção das entregas Do varejista ao consumidor Que precisam ser imediatas No caso da fábrica O prazo de duas semanas Corresponde ao tempo De fabricação e transporte No caso dos revendedores O prazo corresponde Ao tempo de processamento Do pedido e transporte Se a empresa Não tiver condições De confirmar o pedido Imediatamente Por falta de estoque Ela vai providenciar A remessa das quantidades Faltantes Assim que possível Apenas o consumidor final Não aceita a entrega De pedidos em atraso Ou seja Se o varejista Não dispuser do produto Para a pronta entrega Perde definitivamente Aquela venda Tá Eu acho que já tínhamos Falado tudo isso Modos de jogar Modos de jogar Então vamos lá Primeiro Cada equipe é formada Por um varejista Um atacadista Um distribuidor E um fabricante Na realidade nós vamos fazer o seguinte Como essa nossa turma é grande Não temos 40 alunos Nós estamos perto disso Nós vamos fazer Em vez de ser Um varejista Um atacadista Um distribuidor E um fabricante Nós vamos fazer Duas pessoas Fazendo a função do varejista E essas duas pessoas Vão combinar entre si E o jogado Depois duas pessoas Para o atacadista Depois duas pessoas Para o distribuidor E duas para o fabricante Desse jeito Nós podemos fazer vários grupos Até podemos Olha Nós temos Quantos que estão online Aqui O povo que está online Está conseguindo acompanhar também A ideia é que Estou falando para vocês Vamos fazer Até para quem está aqui na sala Para ficar até mais fácil Um pouco A gente pode até fazer assim Começar como nós temos Aqui na sala Nós podemos fazer assim Você vem aqui Dois varejistas Vocês vão incluir Eu trabalho Os dois varejistas Dois Dois varejistas Dois atacadistas Alguém pula para ali para trás Com dois distribuidores E dois fabricantes para trás Enfim Não sei se vai dar um comentário Aqui na sala O leão da sala Não está muito bom para isso Vamos fazer Eu vou colocar um arquivo Eu acho que vocês põem o nome Para vocês Onde vocês quiserem Acho que vai ser mais fácil Mas eu queria fazer Varejista Atacadista Distribuidor Mas não estamos com quantidade De gente suficiente Aqui na sala E daí eu ia dizer Para o pessoal online Se organizar online Que isso? Depois que você Talvez coloque o nome Você que está lá A pessoa que for fazer Uma função junto com você Coloque de repente Alguém que esteja perto Quem estiver físicamente perto Que esteja perto Que vocês podem estar juntos E decidir juntos E quem estiver online Só garanta que você esteja Colocando o teu nome Do lado Que você consiga O WhatsApp E coordenar as suas atividades Deixa eu até fazer o seguinte Antes de falar o resto Do jogo aqui Deixa eu pegar Eu tenho um arquivo Que é onde a gente vai Organizar as equipes Eu tenho por enquanto Aqui Vou esperar De montar quatro equipes Quatro equipes Aqui Vamos fazer o seguinte Deixa eu compartilhar Isso aqui já com vocês Vou compartilhar esse link Vou compartilhar No chat aqui Deixa eu ver Vou compartilhar No nosso No nosso No nosso grupo lá De De WhatsApp É o mais fácil E daí todo mundo Consegue acessar Fundamentos da confirmação Aqui Vocês viram aqueles vídeos Que faltavam? Que eu mandei para vocês? Aquele 2022 Que eu tinha pedido Encontrei os alunos No corredor Que eu lembrava deles E não achava mais Filipe, você tinha Apenas profissional De novo Esses são os que tiraram Nota acima de nove e meio Então De novo Não se desesperem Como é que ele está mandando de novo? Quem? O Matheus O Matheus que estava Outro dia Estava desesperado Não se desesperem No trabalho O importante é assim É se dedicar Para fazer Todo mundo vai fazer E posso garantir para vocês Mesmo aqueles trabalhos Que ficam mais modestinhos Acabam tirando Sete e meio Oito É importante que vocês colocarem O esforço que vocês adiu Então não se desesperem Mas de novo Uma coisa que é importante é Encontrem Encontrem em equipe Porque esse trabalho É para ser feito em equipe Então esse é o Vamos dizer O que vocês têm que fazer Mas Fique tranquilo Porque a ideia de trabalho Não é nem para ajudar Nem para atrapalhar Não é para facilitar De ter nota E também nem para ser O trabalho carrasco Mas é uma coisa Que vocês têm que desenvolver Vocês têm que desenvolver Essa capacidade de trabalhar Em equipe Porque o mundo Depois do mundo de trabalho É tendência a ser em equipe E ele vai ser em equipe Pelo menos Você diz Eu quero trabalhar sozinho Pode até ser em nada Vocês dá para fazer isso Dá para dizer assim Eu e meu computador ali Somos uma empresa Tá Mas eu vou dizer Você vai ter que ter cliente Se você vai ter que ter cliente Você já está trabalhando Por gente de novo Então nós temos que fazer Esse trabalho aí Para De Melhorar Nossa habilidade De trabalhar Então Eu ia colocar aqui Cadê Vocês estão aqui Então Eu coloquei aqui O Google Docs Ele está aberto Esse link aí Deve permitir Que vocês já escrevam direto Claro Pode ir colocando O nome de vocês Onde vocês quiserem De preferência Coloque o nome de vocês Na mesma função Que alguém que esteja do lado De vocês Que esteja perto De vocês Quem está aqui na sala E para quem está Online Coloque o nome de vocês Na mesma função De alguém que vocês consigam Com o WhatsApp conversar Pode até ser alguém Que está aqui na sala Se for o caso Não tem problema Então Só quero começar a ver Vocês escrevendo aqui Para ver se ele Tome cuidado Que daqui a pouco Nós estamos com 40 pessoas Escrevendo aqui dentro Não vou escrever em cima Do que alguém está escrevendo Escolha uma célula Que ainda não tenha Que ninguém tenha botado O dedinho em cima Tá gente Então só para ficar claro Eu coloquei aí O acesso a essa planilha Aqui Eu coloquei Mandei para vocês No nosso grupo de WhatsApp Sério que eu não Eu compartilhei Deixa eu ver Como é que eu compartilhei Isso Era para compartilhar Mas que seriam editores Mas vamos lá Só um pouquinho Deixa eu ver O que está pegando Compartilhar Ah não Desculpe gente Tem 14 pessoas Querendo acesso Tá Não Mas ele está receito De fato eu não abri Eu achei que tinha aberto Amanhã Qualquer pessoa com link Vai ser editor Aqui também Tá Concluído Agora deve funcionar Ah beleza Então já vamos colocando Temos 4 equipes aí Tá A princípio 4 equipes São 4 funções Vezes 2 8 8 vezes 4 Ele comporta em 32 pessoas Se tiver mais 32 Eu abro umas funções adicionais Aqui eu ponho uns 3 É cara Eu ponho nome ou e-mail Ah esse e-mail É melhor que seja o e-mail Que o Google goste Tá Porque eu vou pegar Para convidar vocês Para participar da Bolívia Certa Eu vou pegar daqui Então põe um e-mail Se não tiverem um e-mail É o melhor Tá Se não tiverem um e-mail Aí vocês põem Um e-mail Que normalmente O e-mail que o Google Drive Ascenda Senão ele vai ficar fingindo Para eu ficar mandando confirmação Cadê vocês Quem botou o nome ali ainda Por quê O que que ele já está Recomando Vocês são editores Todos Eu deixei de estar Ou não Deixa eu voltar lá Qualquer pessoa com link É editor Vocês têm poder Será? Deixa eu Deixa eu copiar o link de novo E vou mandar mais uma vez Vamos ver se Vamos ver se ele por acaso Mudou o link Não É o mesmo link Gente Ah pode ser que ele Talvez o e-mail Se não for para o e-mail Alguma coisa Para vocês confirmarem Não era para ser Era para até É Já está começando a entrar Não sei o que Professor O grupo tem que ter Quantos integrantes Você vai notar O grupo tem oito integrantes Dois fabricantes Dois distribuidores Dois atacadistas Mas não se preocupe Isso aqui é só para esse exercício Da aula Não precisa ser grupo Organizado Pode pôr o nome Onde tiver O ideal é só que seja Com alguém Coloque alguém Que seja na mesma função E na mesma equipe Com quem vocês consigam falar Com o WhatsApp Para quem está online Então vamos lá Eu já tenho lá Equipe 4 Já tenho o fabricante O Heitor e o Fábio Jad e Yasmin A Yasmin está aqui Salto Yasmin é você A Yasmin é a decisão Mas consegue Você vai falar com ela Com o WhatsApp Ah, beleza Vamos lá Maria, Eduarda E na vida Uma lá da outra Gabriela E Eduardo Gabriela Não apague Se alguém já colocou Não faça Vamos lá Nós não temos muito tempo Você só tem que encontrar O que está vazio Não é impossível Não sei que você não Consiga fazer isso Escreva no lugar Mas brincadeira Os caras Escrevem em cima Escreve em cima Os colegas Se já tem alguém Escrevendo uma cela Não escreva na maior cela Ó o que vai dar Besteira Arthur Ferrari Está bom no e-mail lá Eu coloquei Vamos lá Tem que ser mais rápido Para fazer isso aí É só Teoricamente Só tem que colocar O nome e-mail Eu coloquei vocês Deixa o Thomas colocar Deixa o Thomas colocar Deixa o Thomas Vai lá Rafael 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 E esse fogo está colocando No e-mail No e-mail Ótimo Parece que a Gabriela E o Thomas Vamos dois Conseguimos sentar Cadiz Perfeito Vamos sentar Do lado Do outro Vai dar certo Vai dar Vai funcionar Não é tão difícil Assim gente Vamos lá Ainda tem espaço Sobrando aí Arthur você está sozinho Lá Ninguém quer ser Ninguém quer trabalhar Com você Gente Alguém vai trabalhar Com Arthur Lá Arthur está pisando Atacadista Dores lá Para trabalhar Com ele O consumidor já tinha Deixa eu ver Aqui nós 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 23 aqui na sala E quantos online 23 e 9 online Tinha que ter 32 Exatamente o que precisou Para fechar Essas 4 equipes Viu gente Nós temos gente Exatamente a quantidade de gente Que precisou Para fechar Essas equipes Então vamos lá O povo está online Está conseguindo colocar? Não Quem está se batendo? Esse trabalho Esse trabalho não tem nada a ver Com o grupo de Não 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 que vocês vão fazer Trabalhar na telinha do computador Só que era na foto Gente Eu tenho 32 pessoas Ou presenciais Aqui na sala Ou à distância Por que não tem 32 novas Quem está se batendo? Professor Todo mundo começa a me fazer Não Calma Eu só quero saber Onde está o resto da turma Que não está aí ainda Olha Só para Para mostrar o povo Que está à distância Não está Não está vindo Olha Tem um monte de vaga ali Oi Tem três fabricantes Já vou matar Um fabricante Já É Já vou matar Rafael Pula fora É Não Vou matar essa linha Rafael Vai para o outro canto Quer copiar? Dá um ctrl c Nos seus dados Põe para o outro lado Que eu vou matar Esse fabricante Três Pronto Não tem mais O motivo Por que tinha Essa turma Que tivesse 35 alunos Ia ter três Que iam ficar Sobrando Quem está com dificuldade A Isabel Não está ali A Isabel Não está ali Quem que ainda não conseguiu Se colocar aí Quem está na sala Tá então Mas está conseguindo Voltou no carvão Vamos lá É Como que é teu nome mesmo? Deixa eu pôr aqui para você Você quer Que função você quer Aonde Eu vou colocar você Com varejista aqui Nessa equipe 2 Que não tem varejista ainda Então está o Dave aqui E quando você conseguir Esse só põe Só para eu já saber Que já tem ele Mais alguém que ainda não conseguiu Avisa aí O pessoal à distância Está todo mundo já registrado? Quem não está Fala aí Que vai tentar Bom Vamos ver o seguinte Nós já temos em todas as equipes Pelo menos Uma pessoa em cada função Temos Tem duas equipes aí Qual que é teu e-mail Dave? Já está conseguindo entrar? Ótimo Então Vai ter algumas equipes Vai ter pessoas Que vão trabalhar Sozinhos na função Para você que alguém Depois apareça por aí Coloca o nome ali Não tem problema Já colocar duas pessoas Para atuarem juntas É só para não ter que ter Aqui que gerenciar Oito equipes na sala Gerenciar quatro Fica mais fácil Então Quem ainda tem que entrar Entra em alguma vaga Esteja vazia Mas acho que agora Nós pelo menos já conseguimos Fazer o jogo Vamos voltar lá Para a nossa outra tela Que nós estamos explicando As regras Então Cada equipe formada Por dois varejistas Nosso caso Dois varejistas Dois atacadistas Dois distribuidores Dois fabricantes Essas duas pessoas Vão ficar em contato Por isso que quem está aqui na sala E já esteja do lado Esses vão decidir juntos Usa uma tela só Inclusive Se não vão Na hora de fazer o jogo Vai ser uma tela só De ensinar o que você vai fazer O objetivo do jogo É minimizar O custo total Ao longo da cadeia de produção E distribuição Já vai ficar claro Esse custo Que nós temos dois tipos de custos Ou o custo de manter cerveja em estoque Que está estocada E não está sendo vendida Ou o custo de não atender o cliente E de repente ele ir procurar a cerveja De outro fornecedor Então Dois tipos Esse é o drama De qualquer De qualquer vendedor Salvo aqueles que vendem Produto virtual Quem vendem Produto digital Produto digital Você não precisa se preocupar Com estoque Gerar mais um Não precisa nada Mas se você tem produto físico Você tem que Sempre saber assim Eu não só preciso ter estoque Eu tenho que encontrar Um melhor lugar Para esse estoque Estar para chegar rápido Para o cliente Tem um monte de decisões Que ele tem que tomar No nosso caso aqui A gente ouve Um de dois problemas Ou ele tem estoque de mais Ou ele menos Se ele tiver estoque de mais Nós vamos ter um custo de estocagem Se nós tivermos um estoque de menos Nós vamos ter um custo De não atendimento do cliente Tá? Vamos em frente Os custos de manutenção De estoque De uma semana para outra São de 50 centavos Por engradável de cerveja A nossa unidade aqui É engradável de cerveja Então se eu for colocar 5 É 5 engradável Tá? Colocou 10 Lá é 10 engradável Podia ser uma cerveja Ou podia ser um caminhão de cerveja Não interessa É a unidade que nós estamos usando E os custos de não atendimento De pedido São de 1 real Por engradável de cerveja Não entregue ao cliente A cada semana Então a cada semana Que você deixa de entregar Se deixou de entregar Um engradável Você vai ter um custo Lá de Naquela semana De 1 real Deixou de entregar 50 engradável Vai ter custo de 50 reais Tá? Só tomem Eu acho que o cuidado Que a gente tem que tomar Com esse custo de estoque Que pode parecer mais barato Mas pense que Se você estiver sobreestocado E o teu cliente Não estiver comprando Toda semana Você vai correr No custo de sobrestoque Tá? Não é necessariamente Uma coisa mais barata Que a outra Não podem ser feitos Pedidos relativos A quantidades negativas De novo Aqui O problema Dessa versão do jogo É que eu ia ter que Colocar um monte De código adicional Para pedir Engraçadinho Colocar se Quero pedir Menos 50 cervejas E fazer um estorno Então De novo Faz parte É que o nosso pacto Não precisa tentar Se você quiser quebrar o jogo É fácil quebrar Tá? Nós não estamos querendo Quebrar o jogo Eu estou querendo jogar Aliás Outra Outra Atividade Que vocês vão Que nós vamos ter Com esse jogo Aqui Vocês vão ter uma planilha Do Google Sheets E essa planilha E essa planilha Está cheia de formas Só tem uma coluna Só tem uma célula Que é para vocês Entrarem Com uma informação Que é o pedido De vocês Naquela semana Essa célula Vai estar marcada Em verde Quando você tiver Uma célula verde Significa que você pode Clicar Isso não é aquela célula verde E colocar um número ali dentro Um número positivo Tá? De novo Vamos escrever um código Para barrar aqui O número de circuitos Não tem que fazer nada Nenhuma outra célula Que vocês vão destruir Um jogo Então o jogo realmente é frágil É completamente frágil Porque ele é contado Como se fosse uma planilha Mas planilhas de Excel Ou planilhas de A princípio são coisas Que foram projetadas Para serem usadas Por uma pessoa Tá? Quando tem 50 ou 40 pessoas usando Isso fica bem maior Vamos ser criteriosos Veja o que já estava acontecendo Aqui no nosso arquivinho Que era só para colocar Pegar uma célula Colocar o teu nome E o e-mail Já tinha jeito Que os cursinhos Estrelos em cima Então Contenhe-se Respire fundo Diga A hora que ficar verdinha Uma célula Eu sei Aqui eu vou clicar Eu já vou mostrar Essas células Vai ficar claro para vocês Mas realmente cuidado Porque o jogo é muito frágil Eu até consigo Pois se você disser Que eu sou Não sei o que eu fiz aqui Eu até consigo Dar uma Não tenho que conseguir Recuperar Mas é E outra coisa Também Depois que vocês lançarem O número Vocês não podem mais Mastrar aquele número Tá? Porque o outro elo Já está tomando decisão Com base É claro Se você jogou lá 10 mil E era para ser mil Se você fizer Em um segundo ali Você já Arrumar Tudo bem Mas não dá para 5 minutos Depois você dizer assim Ah, fiz uma besteira lá atrás Porque o outro elo Já tomou decisão Com base no que você fez E daí se você pediu 10 mil Eu imagino que isso aí Vai influenciar o que ele tem que fazer também Tá? Então Antes de dar um enter Veja o seu número Que está ali É o que vocês querem colocar Tá? Podemos desenhar E no começo Você vai começar bem devagarinho E depois você vai notar Que fica mais ou menos Porque você só tem uma decisão Para tomar É olhar o quanto O teu cliente está pedindo Para você E decidir quando você vai pedir Para o teu fornecedor É só isso Até com o jogo Ele vai ser engraçado Mas divertido vai ser Comparar isso aqui Depois com o que acontece Na Adel Mas inclusive O próprio resultado do jogo Vai ficar para a sexta-feira Não podem ser feitos Pedidos relativos A quantidade negativa A única forma de comunicação Permitida entre os elos da cadeia São os pedidos De cerveja Feitos por meio da entrada Na coluna I Da planilha Você já vai ver lá O que é isso aí O varejista É informado da demanda do consumidor A cada rodada Também vai aparecer para ele O meu pedido E os valores foram pré-lançados Para ninguém achar Que eu estou beneficiando Ou prejudicando Alguma das equipes O professor Coloca pedido ao varejista E cada semana Ou cada rodada Os outros elos devem Primeiro Receber suas encomendas Ocorre automaticamente Confirmar ou não Arremessa do pedido Ocorre automaticamente Preencher o pedido Para o seu fornecedor Isso não acontece automaticamente Depende de uma decisão humana Então vocês vão decidir Para o pedido de vocês Inclusive se for zero Quando você faria o pedido de zero? No mundo real A gente não faz o pedido de zero A gente não fica quieta O fato de você não fazer o pedido O teu fornecedor vai ser assim Bom, pelo jeito Ou ele está sobresfocado Ou ele desistiu de mim Enfim Mas nós aqui Para que o teu fornecedor saiba Que de fato A tua intenção é não comprar nada Na semana Ele tem que pôr um zero E não entre Então é um problema do jogo Não dá para a gente saber Senão ele não fica sabendo Que você já jogou É o básico que você está dizendo Joguei E aí cada elo tem que receber A confirmação da remessa Que o fornecedor está realizando Na semana Também acontece automaticamente E acompanhar todos os lançamentos Que aparecem automaticamente Em sua planilha Acho que é isso Ah bom O professor determinará O número de jogadas Mas talvez não seja comunicado Ao início De fato Eu não vou dizer para vocês Quantas soldadas ele vai fazer Então eu vou fazendo Por que? Eu vou dizer ali Porque as vezes As pessoas podem agir estranhamente Se souber que o mundo está acabando Então devem Ah agora já que o bravo Quer acabar o mundo Eu vou Vou pagar Vou festar E de novo Por mais que vocês achem Que fizeram uma semana Que fizeram uma jogada errada Não é para você dizer Ah agora então Já ferrei Agora tenta voltar A acertar O objetivo O que nós queremos com esse jogo É lá no final Tentar entender O que aconteceu Eu só quero entender Na primeira semana A gente já pede O valor de um serviço O principal E aí Vocês vão responder No começo até Para não acontecer Que é o negócio Deu ficar quatro semanas Sem receber cerveja Eu já deixei todo mundo Com o estoque de 20 ingratados Então todo mundo tem 20 ingratados Não pode beber nada Só o professor Que bebe virtualmente aqui Vamos lá A equipe vitoriosa É que eu tiver O menor custo total Inicialização Opa No início do jogo Cada posição Fábrica Distribuidora Atacadista E varejista Tem um estoque de 20 ingratados Então já sabemos tudo Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir o jogo Para mostrar para vocês Antes ainda Calma Não se afobem Vou pegar aqui Eu começar para vocês aqui Com a equipe Nós vamos ser Equipes A, B, C e D Como que eu tinha colocado lá Os números? Eu tinha colocado por número Não 1, 2, 3 Entenda que 1 é A 2 é B 3 é C E 4 é D Tranquilo né? Conseguimos fazer essa Correspondência Viu o livro? Então vamos lá Então vou pegar aqui Equipe A de exemplo Ainda não vou dar o link Para vocês Mas vamos olhar aqui Isso aqui é a tela Essa aqui é a tela Do varejista Aqui embaixo Ficou em inglês Porque de vez em quando Eu uso isso aqui Com os alunos gringos Esqueci de mudar Mas retailer é varejista Ou seller atacadista Distribuidor e fabricante Então essa aqui é a tela Do varejista Eu vou aqui para a tela Do atacadista Vamos ver Só muda a cor E muda algo a mais Mas vamos só A do atacadista e do distribuidor São exatamente iguais A do varejista e do fabricante São um pouquinho diferentes Então eu vou falar Do atacadista e do distribuidor E depois eu digo Quais são diferentes Vamos lá No momento inicial Lembra que o estoque inicial É 20 unidades Tem 20 unidades em estoque Aqui do lado tem uma foto Tudo forma Está vendo aqui em cima Está tudo cheio de forma Então você não vai mexer Nessas formas aqui Senão vai zoar o negócio Aqui vai aparecer Para o atacadista Aqui vai aparecer O pedido do varejista Quando o varejista Fizer o pedido Deixa eu voltar lá Lembra Quando vocês entrarem Na planilha Vocês vão ficar Se você é atacadista Você vai ficar aqui No wholesaler o tempo todo Não sai mais daqui Não é para ficar olhando A telinha dos outros não Porque se vocês olharem A telinha dos outros Você já tem uma informação Adicional Inclusive seria muito importante Mas a gente vai ter discussão O que é fazer Com a gente esse sistema de informação O que é eu ter que decidir Sem ter essa informação E o quanto seria diferente Se eu pudesse ter essa informação Então Nosso pacto aqui De honestidade É ninguém vai olhar Para a planilha dos outros Mas Seria fácil Eu vou voltar aqui No varejista Só porque eu quero colocar Um pedido de varejista Aqui Anota aqui Está na hora do varejista jogar Na semana 1 Aqui o varejista do estoque Inicial dele era 20 O pedido que eu fiz Para ele foi de 10 Então já sabe Que o pedido original Vai ser 10 Dá para atender Um pedido de 10 Se você tem 20 de estoque Dá Então ele consegue atender Aqui se for ver A fórmula Quem quiser olhar Basicamente eu estou vendo o seguinte Se o pedido for menor Do que o estoque Eu atendo o pedido Se o pedido for maior Do que o estoque Eu vou entregar Todo o meu estoque E vai ficar faltando Alguma coisa O que vai ficar faltando Entra aqui com venda perdida Nesse caso Não tem venda perdida Porque Eu diminui o meu estoque De 20 para 10 E agora Está verdinho E eu vou pedir aqui 20 20 Pedi 20 Aconteceu alguma coisa aqui Para ele já aconteceu Mas esqueça O varejista Vamos olhar lá O que aconteceu com o atacadista Olha 20 do varejista Apareceu aqui Ele tinha um pedido Nota que essa coluna aqui Não tinha para o varejista O pedido não atendido Nas semanas anteriores Por quê? Porque o varejista Não pode entregar pedido atrasado Mas o atacadista pode Não estava devendo nada O atacadista Não está devendo nada Eu consigo mandar 20? Consigo Certo? Porque eu tinha 20 em estoque Então o despacho esperado é 20 O despacho que é efetivamente realizado É de 20 Eu podia ter o despacho Se eu tivesse pedido 50 Eu ia ter o despacho esperado Seria 50 E o efetivamente realizado 20 É o que eu tenho Pedidos não atendidos na semana Se eu tivesse pedido 50 Eu ia ter 30 Aqui agora Esses 30 Ia ser o que eu estava devendo Eu ia ter que De alguma forma providenciar Isso é o que o varejista Que é essa quantidade O estoque final ficou 0 E agora? Atacadista Tem um Então o que eu vou pedir aqui? Olha o valor só para colocar 60 É só o valor que faz planilha Botei 60 Olha Agora Imaginem só o que vai acontecer Se eu for o distribuidor Eu pedi 60 Quanto que o distribuidor tem estoque? 20 Pois é Vamos olhar lá na planilha dele Vocês não vão ficar pulando em planilha O distribuidor vai chegar aqui Caramba Eu estou ferrado na primeira semana Eu tinha estoque de 20 O maluco lá me pediu 60 Pelo menos eu não tinha nada atrasado ainda Né? Semana anterior O jogo acabou de começar Eu deveria mandar 60 Tá? Que é o que ele pediu Eu vou mandar 20 Que é o que eu tenho E vou ficar aqui com Devendo 40 Tá? Eu não consegui entregar agora E aí quanto é que eu vou pedir para o fabricante? Algo contra? 120 Ah lá O que vai acontecer com o coitado do fabricante? Quanto que ele tem estoque mesmo? 20 Mas ele está meio mal feito Está não mal feito nada Vamos lá Tinha 20 Quanto mais alto vai caber A parte que você está dizendo A parte que eu fiz está mal feito Ou é que o MIT fez está mal feito Eles fizeram mal feito Depois eu acertei Né? Brincadeira Vamos lá O 20 vai subindo na cadeira Ficando menos valoridade O 20 é muito pouco O fabricante Pois é Mas é o que temos É o que temos Eu coloquei lá 20 E lama os peitos 20 ali Tudo bem Isso vai se consertar até depois Sabe? Porque aqui ó O problema está aqui no comecinho O pedido subiu que foi 100 Não devia nada Devia despachar 100 Vai despachar 20 Ficou devendo 80 Tem o estoque O estoque final ficou zero Quanto é que ele vai produzir? Porque também demora 2 semanas para produzir Duzentos 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 aqui Beleza Bom, podíamos voltar lá agora Notem que o fabricante Ah, agora deixa eu voltar No atacadista Ou no distribuidor aqui Eles tem uma Quando o fabricante Vai produzir 200 O distribuidor aqui Ele tinha pedido Para o fabricante 100, certo? Mas quanto que o fabricante Mandou para ele? Botou no caminhãozinho lá? Botou 20 É o que ele tem O estoque Ele botou 20 Notem que quando ele puder Ele vai mandar Os outros fatios Ele botou 20 Na próxima semana Que esses 20 Vão aparecer aqui Como sendo em trânsito Só na terceira semana Que ele vai entrar No estoque inicial Lembra que demora 2 semanas para chegar Se eu notar aqui E notem que isso aqui Por exemplo O varejista O varejista Tinha pedido O varejista Tinha pedido 20 Para o atacadista E o atacadista Confirmou 20 Ou seja, esse 20 Está aqui Vai estar em trânsito Na próxima rodada Esse 20 Vai sair daqui Vai aparecer aqui Na segunda rodada E depois na terceira rodada Ele vai ser incorporado Lá para o estoque A única coisa Que a gente tem que fazer É colocar o número Na coluna I Na célula que fica verde Quando ela fica verde Não mexe mais nada Preciso mexer em alguma outra coisa Aqui Vai bagunçar minha planilha Então eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar aqui atrás Nos Deixa eu tirar isso aqui Eu sou o único que posso fazer Só está fazendo E é o único lugar Onde eu apaguei Também só apaguei Na coluna I aqui Que eu posso Porque O jogo não começou ainda Então só de Vou apagar tudo isso aqui Deixar essa coluna I vazia Dúvidas ainda, gente? Vai Se vocês tiverem dúvida Durante o jogo De como que A coisa está acontecendo Você está aqui na sala Me chama Eu posso lá Pronto, eu vou falar Aqui para que o pessoal Que está online também Entenda Lá com essa As fórmulas estão ali As fórmulas estão certas O que elas calcularam É o que devia estar O número que devia estar lá Pode ser que você olhe Eu não entendi esse número Aí me perguntem Eu tento explicar para todo mundo Tá? Então agora eu tenho que dar acesso a vocês Deixa eu sentar aqui É, de novo As duas pessoas Vou ter duas pessoas compartilhando Uma atividade Vai ser num computador só Tá? Deixa eu só Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou Eu vou Eu não vou Não, eu vou fazer o seguinte Eu já vou compartilhar Com o e-mail de vocês Aqui direto E aí vocês vão Vocês devem receber um Um link Vocês devem receber um link Eu achar direto por e-mail Vamos ver se isso acontece Aqui na dupla Mas por exemplo O que eu vou fazer aqui Eu vou pegar a As equipes Então por exemplo Aqui para a equipe 1 Eu vou pegar Todo mundo que está aqui E vou compartilhar lá Aquela O jogo 1 O jogo da equipe A Né? Equipe 1 é Equipe A Esse aqui Esse aqui Equipe A, né? Tá, eu vou compartilhar com vocês Vocês vão ser editores De novo Tomem muito cuidado E já vão lá para a guia de vocês Tá? Teoricamente a equipe 1 Já pode ir entrando Me digam aí como é que aparece Para vocês Eu acho que deve chegar um e-mail Ou deve chegar uma Deixa eu pegar aqui A equipe 2 Tá, a equipe 2 A Maria Clara Está sozinha como distribuidora E o Dave está sozinho Como varejista Ok? Não tem problema Aqui A equipe 2 Vai ser a equipe B O arquivo que eu vou compartilhar com vocês É a equipe B Não comece o jogo ainda Deixa eu primeiro Colocar todas as equipes Mas vão ver Se vocês conseguem entrar A equipe 2 A equipe 2 A equipe B Também já deve estar podendo entrar Para chegar Vou pegar a equipe 3 Aqui Equipe 3 E a equipe D Já apareceu para vocês A equipe 3 Tem quem? Tem o Rafael O Goulart É o único distribuidor Trabalhando sozinho O problema Essa equipe D Equipe D Equipe D Está Estou compartilhando com a equipe D Alguém precisa que vocês quiserem Eu posso até compartilhar Está lá no grupo No nosso grupo de Whatsapp Precisa ou não? Estou vendo que o povo está conseguindo entrar Aqui A equipe A A equipe A Não está todo mundo lá A equipe B Também já tem algumas pessoas Estão lá dentro A equipe C Também já tem algumas A equipe D Mas não está todo mundo lá ainda É melhor fazer no computador Se quem puder Dá para fazer também na No No trifancelar Mas eu acho que é mais chatinho Será? Eu acho que não Se você entrar por um navegador Então o que nós precisamos fazer agora É entrar dentro dessa planilha E nos posicionarmos na guia Correspondente Correspondente com a gente Tá? Não, tem que digitar e dar um inter Mas não começa ainda Você é uma regista? Ah, bom E outra coisa Por enquanto se lembra Não começa ainda Vamos só dar tempo para toda a entrada E começa todo mundo mais Antes da hora Por enquanto Teoricamente Só deve estar aparecendo verdinho Para quem é varejista Os outros devem estar Naquela telinha Que não mostra nada Tá? Você mandou o link No grupo Desculpa Das planilhas? Claro Qual que é a tua equipe? Deixa eu ver aqui É a dois É A dois É Deve ter ido Como é que chega Para você Chega para o e-mail? Deve ter chegado no e-mail Tem mais alguém Tendo dificuldade? Porque às vezes Isso aí vai para a Príncipe Tem mais alguém Que não conseguiu entrar Na sua planilha? Aqui estamos todos Nas planilhas? Então gente Eu acho que Eu já coloquei O meu pedido Para todo mundo Foi na primeira rodada Para todo mundo Foi 10 O que eu pedi Para o varejista É a única coisa Que todo mundo Vai saber Que na primeira rodada Eu pedi 10 Depois daqui Ninguém mais Só sabe O que vocês recebem Pedidos Para os conhecimentos Para vocês Então varejistas Podem fazer O primeiro pedido E aí Assim que estiver disponível Os atacadistas Também já podem Fazer o seu pedido E depois os Distribuidores Oi? É a fabricante É o manufacturer Lá embaixo Na via manufacturer Oi? Só um pouquinho Silêncio Só para entender Quando o varejista Colocar O que ele está pedindo E der um enter Já vai ficar verdinho Para o atacadista Daí o atacadista Já pode fazer O seu jogado Não O estoque Ele vai ter que esperar O atacadista Fazer Ele vai atualizar Na sequência Na verdade O estoque Já deve aparecer O que não aparece Ainda É aquela parte De custos Ali, né? Deixa eu ver O que são Deve chegar na terceira Lada Não vai ter 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 Sempre Uma única célula Não se inscreve Uma coisa na célula Que tiver verdinha Só nela Só nela É isso Eu vou olhar Para a minha telinha Que daí o povo Está decidindo Você consegue saber O que está acontecendo Qual que é a tua equipe? Equipe D Deixa eu ver aqui Qual que é a tua função? Hã? Varejista Não é tua vez de jogar Não está verde Para você Se você é varejista Equipe D Equipe D Varejista Não, não está verde Não está verde Não está verde É É O que é que é a tua Obrigado. Não quero que vocês sejam os amigos. Nem os amigos, nem os inimigos. Oi? Quatro ou cinco. Oi? Se ele fica veste, significa que a gente se aporte e faz a próxima ligada. Não tem problema. Sabe por quê? É um elo que... Pra ele ficar vendo pra vocês, tem que virar a confirmação. Essa confirmação vem pra ir automática. Ela só não vai vir automática se ele ainda depender de uma jogada dele lá. Mas no começo é assim, daqui a pouco isso vai vir demora. Então pede o vídeo. E até aqui, olha, a gente vai ter 80 minutos. A gente vai pagar 40 e mais 40. E vai ser pra cá. E vai ser aqui. Equipe B. Equipe B. Equipe B. É... Distribuidor. Cadê o distribuidor da equipe B? Pra ver lá quem são. Aqui. Ah, é a Clara. Claro. Faga lá que tá pra você jogar. É tua vez. Percebeu? Percebeu lá, Clara? Que tá verdinho pra você? Na planilha do distribuidor. Quer dizer... Ah, tá. Não tá verde, na verdade. Ah, só um pouquinho. É... 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 Equipe B. Ah... Não tá verde pra você? Não. É... É... Faça o seguinte. Dê um atualizar na tua tela aí. Vai assim. Um segundo. É do... Cranho, ela tinha que estar... Eu tô na tua tela aqui, pra mim ela tá verde? Pra mim ela não tá... Ela tá branca e... É, só branca. Ah, ah... Na... Na célula em que você tem... Ah, tá. Na outra semana. É na semana 2, na guia do distribuidor, né? Aham. Ali você tem que pôr o teu pedido. Notem que o teu cliente tem que pedir 1,70, tá? O pedido do atacadista foi, tá ali, na coluna C, 2, tem que pedir 1,70. Você entregou 20, já tá devendo 50 e tem que decidir o quanto você vai pedir pro fabricante. Tá. Por que eu não tô conseguindo escrever? Eu tô pelo celular. Eu não sei, ele não deixa se escrever na célula ainda? Pô, tá na mesma célula que eu mostro aqui. Não, então espere aí. Maria Clara, você tem que estar na célula do distribuidor. Você tá na célula do distribuidor? Olha. Deixa eu mostrar se a... Eu tô na única... Deixa eu te mostrar aqui pra ver se você tá fazendo uma coisa sensual. Só um segundinho aí. Você tem que estar nessa... Aqui, ó. Deixa eu ver. A primeira linha lá em cima é azul. Ah, não. Eu tava na... Você tava naquela verde. Não, você não pode estar. Você é distribuidora. O distribuidor tem que estar na guia do distribuidor. Lá embaixo. Lá embaixo das guias, ó. Vai na guia do distribuidor. Tem que ir lá. E aí você tem que ir lá na... Naquelas células de 2. Onde você vai fazer que eu tô jogada. Ah, tá. Eu já fiquei procurando onde tava verde. Sim, mas tá verde lá. Tá? Não, tá azul. Tá vendo a minha tela? Ah, tá. Ah, certo. Claro, certo. Ah, você tá jogado aí, tem um Enter. Se a gente perde alguma coisa na primeira, você vai chegar na quarta? Você vai olhando ali do lado. Primeiro ele vai estar em trânsito, depois ele vai chegar na outra rodada, lá pra frente. Na primeira deve chegar na terceira. Ah, mas não mandaram pra ele. Ah, pode ser que ele não tenha mandado, mas eles não tinham. Se ele não tinha, ele não mandou, né? Ele vai mandar quando chegar. Maria Clara, ainda não vi ter outra jogada lá. Pronto. Ah, opa, agora foi. Beleza, já dá pra você fazer outra jogada, desde que tá verdinho pra você de novo ali. Mas eu vou tirar daqui pros outros não verem a tua jogada. Tá bom. E... então fabricantes aí da equipe 2, também que é o fabricante da 2, é o Gabriel e o Marcelino, podem jogar lá. E aí fiquem olhando, sempre que fica verdinho, que você só pode fazer a próxima jogada. Eles pediram... É, só que a gente já... Já pagou, né? É, acho que tá 20. Chegamos 80. Vai chegar aos 60. Vai chegar aos 60. É o 20. É... 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 Vai chegar a mais... Eu acho que esta aqui na água é rápido e não volto. Oi? Faz só porque eu fiz lá! Eu não estou mais jogando. Eu não escrevi mais nada. Sim, mas você tem que ficar na tua tela. Você tem que ficar na guia do vídeo 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 do vídeo. Não, estou no distribuidor. Tem a azulzinho em cima. Olha, agora eu vou para o wholesaler, que está na frente. Aparece a área azul. Não, não. Gente, só para vocês entenderem, o que aparece lá em cima é quem está na planilha, como um todo. Não, acho que ela é o clave de funcionário. Ela tem que estar... Direto diga, a Maria Clara está aqui. Não, a Maria Clara está na dela, está no servidor. Tranquilo. É uma vez jogado novo, Maria Clara. Em pé. Em pé. O que acontece bem? Não, Lucas. Então, eu tenho comoi a gente se... Fireante. Para te ajudar. O que aconteceu a sua deseja de ser um take-out? Em pé. O paths importante tem que criar. É bem. Vai clicar também. A câmara. Deixa como Staff. Fabricantes, eu estou fazendo aparecer uma coluna L lá, que estava escondida, que ajuda vocês também. É uma coluna L? É importante? É, ela estava escondida a coluna L. Estou deixando ela para ela ficar visível, que ela ajuda. Não, não, é só para o fabricante. O fabricante precisa da coluna L, não sei se eu... Na verdade, talvez todo mundo precise dessa coluna L. Gente, eu acabei de notar que a coluna... Atenção lá! Eu notei que a coluna L está escondida para vários vocês. Se é a coluna L que estiver escondida, vocês só marquem a coluna K e a coluna M e dê uma largadinha, porque ela é igual ela aparecer, tá? A coluna L, ela indica mais um passo daqueles no tempo até a entrega. Se tem a coluna L, ela indica mais um passo daqueles no tempo até a coluna L. Se tem a K e a M, marca as duas colunas lá em cima e procura dar uma largadinha. Eu vou fazer isso, então, vocês... Dá, eu vou fazer. Tá, eu vou fazer. É... 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 Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui. Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Estou abrindo a coluna aérea para que eu consiga aqui, tá? Obrigado. 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 Talvez a decisão dele não tenha sido melhor Mas ele tomou a decisão dele E ele está jogando a decisão de sua decisão agora É, tem gente, tem gente que virou Tem fabricante que virou distribuidor Mas por quê? Porque ele tinha produzido muito Faz parte Ele descontou 99 já Está faltando Eu achei que era o contrário Está faltando Pede um dos triplas Vou pôr ele Vou pôr ele Vou pôr ele Vou pôr ele Agora, gente, vou dizer uma coisa para vocês Tem um monte de gente sobrestocada, né? Faz parte do jogo, tá? Mas olha a estratégia de vocês Eu como consumidor aqui Grupo A, equipe A Me deixaram de garganta seca Eles estão na semana 18 Me deixaram de garganta seca 4 semanas 4 vezes eu fui no boteco deles lá e não tinha cerveja Equipe B Estão na semana 21 É isso? Um pouquinho para frente Ah não, desculpe, não Estão bem ou não? Estão na semana 26 já É, o tempo é relativo Einstein já disse que o tempo é relativo, né? Mas também, estão andando rápido Também me deixaram de garganta seca Deixa eu ver quantas vezes 4 vezes também Equipe C Equipe C Estão lá na semana Nossa, 37, 38 E me deixaram de garganta seca Lá na semana 38 Eles conseguiam me deixar de garganta seca também Mas lá atrás já tinham me deixado 1, 2, 3, 4, 5 Me deixaram de garganta seca 6 vezes Em 38 semanas E 6 vezes eu cheguei lá e não tinha cerveja Ou pelo menos não tinha toda a cerveja que eu queria Grupo C E grupo D Grupo D Está na semana 20 E me deixaram de garganta seca 4 vezes Então tem, o grupo C está Parece que está bem Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai Gente, eu vou começar a fazer a chamada aqui Vocês vão fazer o jogo aí Porque o ideal é que a gente tenha O ideal é que a gente tenha lá umas 40 semanas jogadas Tá? Se a gente não tiver 40 semanas jogadas Eu digo, pô, passou de 20, 25 Eu já consigo mostrar os gráficos para vocês na próxima aula Tá? Mas vamos lá Deixa eu fazer a chamada Bom, gente Então hoje a gente continua falando aqui da informação na cadeia de valor Eu não sei se esse título já está fazendo sentido para vocês Com a nossa aula anterior aí Com a simulação lá do jogo da cerveja Porque lá nós fizemos Talvez uma situação de falta de informação na cadeia Ou, digamos assim Só a informação A mínima informação na cadeia Vocês basicamente só estavam tomando decisões Eram decisões de negócios Baseadas em Em vocês Enfim Interagirem com Clientes e fornecedores Mas a interação de vocês com o fornecedor Era você receber o pedido dele Era a única informação que você tinha dele E a informação que você transferia para o teu cliente É você dizia para ele que estava aceitando o pedido dele Ou não Isso aí até acontecia automaticamente Vocês não precisavam fazer nada Mas enfim Vocês notem que tinha bastante sistema funcionando aqui Bastante sistema eletrônico de informação funcionando Tá? Essas empresas estavam todas integradas eletronicamente Independentemente se você estava na primeira bancada E o parceiro de negócio Se você estava na bancada de trás Ou se ele estava em casa Ou se ele estivesse na China Funcionaria da mesma forma Porque a gente estava conectado eletronicamente aqui E em questão de milésimos de segundos O que vocês tinham colocado lá no sistema Estava disponível para clientes E fornecedores Considerando-se apenas que a informação era relativamente restrita Basicamente a informação que fluía ao longo da cadeia Era a informação de pedidos Que estavam sendo feitos E de confirmações de pedidos Que eram possíveis naquele momento Eu diria Essa Estou dizendo que é pouca informação Mas é a informação básica que acontece Entre muitos negócios Seguramente entre negócios tradicionais É isso que acontece Quando muito Essa informação pode ser acompanhada Depois de um telefonema Para agilizar a entrega Mas ainda assim Muitas coisas que acontecem fora do Talvez no sistema de comunicação Ali no WhatsApp O fornecedor Dá para mandar mais rápido Mas é algo que não entra no sistema de informação Que gera conhecimento Que gera melhores tomadas de decisão Então nós temos que pensar Como gente de sistema aqui O que a gente precisa fazer para melhorar esse sistema Do ponto de vista da eficiência ele está ótimo Não tem como fazer isso mais rápido do que a gente fez Contratando a Google Talvez a gente Até talvez exista Alguma forma ainda mais rápida De fazer isso aqui Mas digamos assim O nosso problema não é rapidez O nosso problema também não é precisão Porque ninguém Eu não vi ninguém reclamar aí Que fez um pedido E de repente o pedido foi recebido Lá pelo fornecedor Pelo fornecedor Com um valor diferente Até eu vi vocês reclamando Quem estava aqui na sala E eu vi alguma coisa ali no chat De gente reclamando Que os fornecedores não mandavam O que eles queriam Mas não mandavam Porque não tinham em estoque E depois quando tiveram em estoque Mandaram E aí ficou todo sobrestocado Então nós vamos tentar fazer Voltar aqui a fazer uma análise Dos nossos resultados lá As equipes de vocês Aqui foram as equipes A A D Eu vou abrir todas elas aqui Para a gente lembrar Equipe A Equipe V Equipe C E Equipe D Vamos começar pela A lá Só porque a letra A vem antes das outras Bom, vocês têm acesso a todas essas planilhas Obviamente vocês estavam atuando nelas Eu vou abrir mais umas pastinhas aqui Para a gente poder fazer análise O gráfico do inventário Vou abrir também Depois fica aberto Se vocês quiserem voltar lá para olhar com calma E gráfico dos pedidos Dê uma olhada Isso aqui é Então a Equipe A Primeiro grupo lá Olha como estão esses gráficos aqui Dos pedidos Um cliente final Fui eu Pediu sempre 10 unidades Azulzinha Claro Aqui dá para ver Vem lá Outros elos Porque ele conhece melhor a situação Ele tem uma noção mais clara Da realidade E notem que aqui nesse caso Nós já tínhamos feito uma tabelinha lá na aula anterior Mas notem que aqui o máximo que esse varejista pediu Foi em algum momento aqui nessa Ele pediu 60 Em outras semanas ele chegou a pedir bem menos Aqui para frente dá a impressão que ele pediu 0 Um bom tempo Parece que ele tinha conseguido finalmente trabalhar Daquele jeito que os japoneses gostam Just in time Ou talvez não Talvez ele tivesse sobrestocado Já vamos olhar lá no gráfico dos estoques Eu ia dizer que talvez esteja Até pode ser Se ele conseguiu fazer bem a sua lição de casa de otimização local Né Lembra? Otimização local não é um negócio Nós já vimos que não é um negócio legal Mas esse jogo empurrou a gente um pouquinho Na direção da otimização local Pode até ser que ele tenha conseguido aqui fazer Não só ficar com Com Zero de De pedidos Não, não, não Não tem jeito Aqui ele está sobrestocado Esse cara está sobrestocado Não tem outra forma Porque se ele pediu 0 Se ele sempre pediu 0 Significa que ele estava conseguindo atender a demanda Com aquele 0 Então Nem o Nem o varejista aqui O pedido 0 dele Pode ter dado uma ideia ali Para os outros elos Que não existia mais consumo acontecendo Mas é porque ele estava simplesmente Tentando se livrar do estoque que ele tinha Tá? Aí a gente olha aqui O O atacadista Que está em alaranjado Notem que Já tem Uma flutuação maior Tá? Chegou aqui numa Determinada semana Que semana que é essa aqui Semana Não consigo ver Ele não põe o número aqui Mas sei lá Semana 7, 8 Sei lá Ele chegou a pedir 100 E depois chegou a pedir 250 O distribuidor Nesse caso aqui Notem que o distribuidor até Não amplificou mais Do que já tinha amplificado O atacadista Aqui Os pedidos Porque talvez ele já estivesse Meio sobrestocado Mas de qualquer forma Percebam que existe uma tendência De Eu já falei na aula anterior De amplificação Né? De amplificação dessa Amplificação Amplificação da incerteza Basicamente Sobre o que vai acontecer E portanto Talvez assim Amplificação do Do chute Na tentativa de prever o futuro Tá? Quem chuta mais Erra mais Tá? É Chute aqui Não é chute Chute no sentido de Fazer uma Uma previsão Né? Sem informação de qualidade Então Quem tem menos qualidade Na informação Vai fazer previsões piores E é por isso Mais que qualquer outro motivo Que os Os fabricantes Na maior parte do caso Os fabricantes Foram os que tiveram Os maiores custos Porque eles eram os que sabiam Menos sobre o que estava acontecendo Não necessariamente os maiores custos Mas maiores flutuações Entre Entre o máximo Que foi produzido E o O mínimo O mínimo foi igual Para todo mundo zero Né? Em vários momentos Vocês perceberam que estavam Tinham exagerado na dose E daí Depois você exagerou na dose E a tendência É você pisar no freio Tá? Vamos dar uma olhada aqui No No gráfico do estoque Olhem só Até Aqui no início O O O varejista Estava até mantendo o estoque Relativamente baixo Aqui ó De repente o estoque dele subiu Foi justamente na hora A hora que o estoque subiu Foi a hora que ele começou A pedir Zero Tá? Mais ou menos na minha hora Tá? E por que o estoque dele subiu? Porque provavelmente ele estava aqui Com o estoque baixo Simplesmente porque ele pediu Um monte Só que ninguém estava entregando para ele Na hora que entregaram Entregaram um monte E aí eles ficam sobrestocados Tá? Provavelmente aqui não foi o momento Que ele pediu uma vez só 100 unidades Ele talvez tivesse pedido 20, 15, 30, 50 Talvez em semanas anteriores Mas não chegava De repente chegou tudo Tá? Ou começou a chegar Tá? E notem o que aconteceu A partir dessa semana aqui Ó Sei lá Eu imagino que seja Mais ou menos lá pela semana 20 Né? A partir daqui A partir daqui Ele com certeza Só pediu zero E foi Isso aqui Essa equilação Está indicando Com certeza Estou vendo que Ela está tão comportadinha Que me parece Que está baixando a 10 Por rodada Ou seja Ele está entregando 10 Para mim Para o consumidor E E baixando o estoque dele Porque ele está pedindo zero Para os fornecedores E não está Não está recebendo mais nada Não tem mais nada ainda Ele já devia estar pedindo zero Desde antes Só que ele estava recebendo Coisas que tinha pedido antes Tá? Bom gente Esse efeito aqui Então de amplificação Da Da incerteza E portanto Amplificação Não é exatamente Uma amplificação Da demanda Porque ela Pode ser uma amplificação Num determinado momento E depois uma retração Da outra Mas essa amplificação Esse efeito Da volatilidade A gente teria uma O varejista tem Uma certa Volatilidade No comportamento Da curva De demanda dele E isso vai se amplificando Para frente Aí isso a gente Em geral Chama de Efeito Chicote Vamos ver se o TikTok É bom isso? Perguntei lá Para o TikTok O que é o efeito chicote Vamos ver se alguém Tem uma resposta boa Para a gente Não, não estou brincando O TikTok esses dias Ganhou do Google Então vamos ver se ele ganha de novo Tem lá um celularzinho Só pergunta lá O que é o efeito chicote No TikTok É que eu ainda estou tentando Me convencer Porque o TikTok É um bom lugar Para a gente fazer consultas O que alguém acha O que é o efeito chicote Nós temos que mostrar Para todo mundo Desde que seja Uma resposta boa Eu primeiro vejo Se a resposta é boa Ela vai ter que trazer aqui Mas ela Ah, está no computador? Não, alguém no celular Traz aqui o celular Vamos botar aqui na frente Da câmera para o povo Para o povo ver O que é o efeito chicote De acordo com o TikTok Daí nós vamos ver se concorda com ele Estou começando a gostar do TikTok Vou até abrir uma ponta Alguém no celular, gente? Pega lá e traz aqui Vamos Traz lá, traz lá, traz lá Vamos lá Ah, vocês não têm TikTok? Puxa, na verdade Vocês são uma turma esperta Eu estou sempre dizendo Que vocês estão espertos Para o pessoal do segundo período Porque lá rapidinho Tudo que eu falo aqui Eles vão procurar no TikTok Mas eu sempre digo para eles Que vocês estão mais Mais ligados do que eles Né? Efeito chicote Porque aqui apareceu Efeito chicote Não, esse não é Esse não é Você vai ter que falar Um efeito chicote Na cadeia de suprimentos Na cadeia de suprimentos Ah, o chat IPT vai dar uma boa resposta Tenho certeza disso Deixa eu ver Bom, uma coisa que vocês têm que aprender Com essas tecnologias É o seguinte O importante não é a resposta Que ele te dá É a pergunta que você faz Se você perguntar errado Ele te responde errado Se você perguntar certo Ainda assim você tem que ter Levar como um Mas ok, deixa eu colocar aqui O chat IPT Eu não quero fazer propaganda De uso dessas tecnologias Mais do que elas devem ser usadas Mas também não quero Que vocês usem menos Do que deve ser usadas As tecnologias estão aí Para a gente usar com cautela Né? O que é o efeito chicote Em uma cadeia de suprimentos Esse cara é muito bom Nessas coisas Aqui ó O efeito chicote Também conhecido como Efeito látigo Lático Eu nunca ouvi essa palavra em português Mas em espanhol Em espanhol é látigo Né? Né? A gente tem essa palavra em português? Eu nunca ouvi Será que ele alucinou uma palavra? Não, ele não alucinou Talvez ele esteja trazendo o espanhol E talvez essa palavra exista em português Muitas palavras que existem em espanhol E a gente não conhece em português De repente você vai procurar um acionário em português Ela até existe Só que ela é menos usada Tá? Mas eu sei que Uma vez eu fui dar uma palestra Na Universidade Europeia de Madrid Sobre Sobre A gente fez o jogo da cerveja lá E aí E aí nós fizemos depois Eu queria falar Eu comecei a falar em Whip Effect pra eles lá E não tinha O jeito que eles intervam Whip Effect é o nome em inglês E aí Um dos alunos lá Naquele tempo Não era seguramente Não era no TikTok Isso aí faz uns 15 anos Mas aí ele falou assim Efeito látigo Então lembro disso Então o efeito chicote Também conhecido como efeito látigo Ou Whip Effect em inglês É um fenômeno observado em cadeia de suprimento No qual Pequenas variações Na demanda do consumidor Resultam em amplificações Significativas Nas ordens de compra Ao longo da cadeia de suprimentos Essas amplificações Significativas Eu não entendo Como amplificação No pedido só É amplificação Na variação do pedido Porque às vezes O que acontece Já em quem está mais próximo Do consumidor É uma redução Da demanda E essa redução Tende a Ele reduz O outro reduz mais ainda Nada Não é uma forma Que ele é um Então é uma É uma amplificação Da variação Por exemplo Imagine uma cadeia de suprimentos Que começa com o consumidor final Passa pelo varejista Pelo atacadista Pelo distribuidor E finalmente pelo fabricante É Nota que isso aqui Está bem baseado Na impressão Que eles andaram vendo O jogo da cerveja também Eu não duvido Que o chat Ter jogado algumas vezes Para entender como funciona isso Porque nem toda cadeia Tem exatamente esses elos Essa quantidade de elos Tem cadeias que vão ter mais Níveis no meio Tem cadeias que vão ter menos Eu vou falar na Dell daqui a pouco E daí o Dell eliminou Esse problema do efeito chicote E eu tenho certeza Que vocês algum dia Tiverem a oportunidade De entrevistar esse Michael Dell E chegar em uma feira E o Michael Dell está aqui Se vocês perguntarem para ele Como é que você resolveu O problema do Bull Whipping Facts Ele vai dizer Hã? Ele nunca vai ter ouvido falar nisso Porque até onde eu sei O Michael Dell era estudante de medicina Largou a medicina no meio do caminho Ele nunca estudou administração Tudo bem Parece que você tem que ter ouvido Depois que a final coisa Virou o presidente Uma grande empresa e tudo É possível que algum Gerente de administração Dele tenha ditado Nós conseguimos Você nem Por sorte Ou por Resolver um outro problema Isso aqui foi resolvido junto O Michael Dell Ele só queria Ter uma forma De conversar diretamente Com o cliente final Para entender Mais precisamente As necessidades De cada um dos clientes Para poder atender De uma forma mais Personalizada E dessa forma Agregar mais valor Para o negócio dele Era isso que ele queria fazer Ele não sabia Desse negócio De Bull Whipping Facts Bull Whipping Facts Significa Chicote Chicote de boi Não é chicote de Ele não sabia disso Ou pelo menos Não sabia academicamente Porque de certa forma Talvez ele pensasse nisso Caramba Se eu sou um fabricante De computadores Eu vou vender para alguém Quem vai vender para outro Quem vai vender para outro Se eu tiver que virar Um telefone sem fio Agora eu tenho tecnologia Que me permite falar direto Com o cliente final Então eu posso eliminar Esse telefone sem fio O efeito chicote É o telefone sem fio Sabe aquela brincadeira De criança É só que vai dar aquilo Quanto mais elos Tem no meio Mais vai ter ruído Junto com a informação Então ele diz Por que eu vou querer esse ruído? Mas enfim Vamos lá Se o consumidor final De repente Começa a demandar Mais de um determinado produto O varejista pode interpretar Isso como um aumento Consistente na demanda E portanto Faz uma ordem maior Para garantir Que ele tenha estoque suficiente O atacadista então Interpretando o aumento Na ordem do varejista Como um sinal De demanda crescente Também faz uma ordem maior Para o distribuidor Isso continua Ao longo da cadeia Com cada nível Interpretando as ordens Do próximo nível Como indicativos De uma demanda crescente E portanto Fazendo ordens Maiores Não falam Não falam Nenhuma besteira Aqui Falam Por isso Está bem ajustadinho Eu digo O chat Ept Hoje Ele é uma ótima Ferramenta Para quem já sabe Você já sabe Porque quando você já sabe Você precisasse Você precisasse escrever Um conteúdo aqui Para explicar Para vocês Um texto É mais rápido Eu pegar o texto Que ele cria Do que eu ter que criar Do zero Ele ainda é Uma ferramenta Da qual Tem que desconfiar bastante Porque de fato Ele alucina Aliás Eu tenho aqui Eu estou usando Eu uso esse chat Ept O 3.5 Que é o gratuito Estou até disposto Nas próximas semanas Ou meses Em pagar aquela versão De 20 dólares Por meio Para conhecer melhor Mas principalmente O que eu quero fazer É o seguinte Eu tenho uma ideia De pegar Tudo que eu já escrevi Na vida Fragmentos E coisas Botar lá tudo E olha Chat ept É isso aqui É como o Alexandre Grêmio pensa Dá para você tirar E tira um livro Para mim E daí depois Eu vou ler O meu livro Quer dizer O livro dele Depois de ter estudado O que eu escrevi E aí eu vou dizer Não, isso aqui está certo Aqui você alucinou E pode ser que saia Pode ser que daqui a algum tempo Eu tenha aí algum livro Que eu vá dizer Que foi autorado Pelo chat ept Com a minha curadoria E com base Vou dizer Quero fazer isso Quero fazer essa experiência Mas eu preciso De algum tempo Para fazer isso Durante o semestre Definitivamente não dá Então não adianta Ficar pagando 20 dólares Por mês Se não for para usar Mas mesmo essa versão gratuita Ela é poderosa o suficiente Você começa Eu não sei se vocês têm usado De alguma forma Têm usado isso Alguma coisa Eu acho que vocês têm Que começar a explorar isso De novo De uma forma Ética Que ajude vocês Se não que atrapalhe Às vezes você vai dizer Vou fazer o trabalho Primeiro Eu vou dizer assim Professor já tem falo Para chat ept Eu sei quando Tome cuidado Até quando vocês escreverem e-mail Aquele e-mail Que foi escrito Para o chat ept Eu sei na ótica Eu recebo e-mail De aluno Ou de outras pessoas Que foi escrito Para o chat ept Eu falei Vamos lá Vou ler aqui O chat ept Está querendo falar comigo Porque ele tem até Uma estruturazinha Muito padrão Mas o que eu digo É que ele é uma Ótima ferramenta Para mesmo se disser O professor está dizendo Que ela é uma ferramenta Para quem já sabe Então talvez não sirva Para mim nesse momento Serve Serve que você lê Um texto desse Mesmo que você seja Você não sabe Se isso aqui está certo Eu faria uma correçãozinha Aqui naquele negócio Eu acho que a amplificação Significativa Não é nas ordens Como ele coloca aqui Necessariamente Mas sinceramente Eu acho que até se eu fosse Escrever isso aqui Talvez eu escrevesse desse jeito Mas não é a ordem que amplifica Amplifica a variação dela Para cima e para baixo Mas mesmo que você não soubesse Você olha isso aqui E daí você aceita isso aqui Com dúvidas Agora deixa eu procurar Daí você pergunta para ele Você tem alguma fonte Para recomendar? Talvez ele até recomenda Algum artigo que você possa ler E dizer Opa, aqui eu já estou Então Eu não desprezaria Essa fonte de forma alguma A gente tem que tomar Um pouquinho de cuidado Só com o fato de que Quando a gente começa a usar Inteligência artificial Para nos ajudar Naquilo que a gente faz Parece que isso é só uma ferramenta E que a gente está ali É um martelinho A gente está martelando Uns preguinhos Mas tudo vira prego Então o que eu disse? Alguém pegar um chat GPT Para escrever um e-mail Para o professor E dizer O que ele vai precisar fazer Daqui a Três anos? Eu acho que assim Você pegar um chat GPT Você estruturou todas as ideias Mas você diz assim Olha, de fato eu não sou a pessoa Que escreve um texto mais redondinho Mas as minhas ideias estão claras Claras para mim ali tudo E eu pedi para o chat GPT Olha, não invente nada de novo Eu só quero que você pegue O meu texto Ele deu uma melhorada no português Vocês vejam aqui embaixo Eu tenho Aqui, olha Improve text readability É uma Como chama isso? Um stream de conversas Que eu tenho com o chat GPT ali Em que Às vezes eu estou escrevendo um texto Olha, mas meu texto está meio confuso aqui Eu quero que quem Para ler isso aqui Entenda claramente Dá para me ajudar E aí eu Ele escreve Aí eu peço para ele reescrever Ele escreve E em geral Ele melhora E eu vou dizer para vocês Eu não sou nada modesto Eu escrevo muito melhor Do que 99,9% Da população Do Brasil em português E muito melhor Do que 95% Da população dos Estados Unidos Em inglês E ainda assim ele melhora Melhora mais rápido talvez Melhora assim Pelo menos nesse sentido Mais rápido Porque eu vou ter que ficar De fato lapidando meu texto Para ele ficar do jeito que eu quero E o chat GPT já faz isso em um grau Então tem muito em que ele pode Nos ajudar Só que a hora que ele pede Para ele nos substituir Ou na hora que ele fica Completamente dependente Para ele escrever um e-mail O e-mail não é uma obra literária O e-mail Então eu diria assim Tomem cuidado Para não usar essa ferramenta Mais do que vocês deveriam usar Porque aí vocês viram Quer dizer A ferramenta passa a comandar vocês E é fácil isso acontecer Porque você já deixa Uma aba aberta Se não vê volta e meia Eu tenho aqui já Quando eu chegar aqui E volta e meia Já tem uma aba de chat GPT aberta E eu mesmo sinto isso Tem horas em que eu começo a usar Uma tecnologia Daqui a pouco eu não sei Se sou eu que estou usando ela Ou ela que está me usando Temos que ser críticos Com relação a isso Mas a explicação dele Que eu gostei da ajuda dele Foi Mas a brincadeira Que eu ia fazer ali Com o TikTok É que na outra turma Esses dias Eu não lembro O que eu perguntei lá para eles Ah a gente estava falando de Naquela aula de 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 Tecnologias disruptivas Né A gente estava falando lá De melhoria incremental Ou de melhoria radical Ah E aí eu 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 comentei com eles E acho que falei com vocês também De Tem um Os autores japoneses lá O Naka e o Itakeyushi Que Que vocês veem Gestão do conhecimento Quem for fazer depois Disciplina de gestão do conhecimento Tudo eles são os Digamos assim Os autores principais dessa área Que E falam Eles Eles falam Em conhecimento Tácito e conhecimento explícito Né E daí eu perguntei para eles Procure aí no Google Né A diferença entre conhecimento tácito E conhecimento explícito Podia ter dito Procure no chat GPT Né Mas alguém chegou mais rápido Já com a resposta no TikTok Eu falei Estava brincando TikTok pra mim é pra Não sei lá que ele é aquele negócio de dancinha Né Mas você vê que as tecnologias vão mudando E E tecnologias na mão de De gerações diferentes São tendo usos diferentes Também Tá Na verdade a minha geração não usa TikTok Nunca Eu nunca vi Eu não sei qual é a interface do TikTok Eu não sei qual é o logo do TikTok Se alguém mostrar o logo do TikTok Eu vou dizer Cara, o que que é isso? Que empresa é essa? Não sei O que mostra que tem Tem tecnologias dessas Que acabam sendo até Viram fenômenos Geracionais Né Mas tu quase com vontade de aprender Porque De repente Daqui a pouco vai ser uma ferramenta Um bom substituto Pro Google Como O grande oráculo Capaz de Nos fornecer Uma primeira ideia Sobre algo que a gente nunca ouviu falar Né O chat GPT também está se candidatando A fazer isso Uma tecnologia mais De ver até mais robusta Né Mas O problema do chat GPT Pra geração de vocês É que Tem tudo escrito Né E escrito Às vezes um texto longo Né Que não é problema Pra vocês Alunos dessa Nem dessa disciplina Dessa universidade Que eu diria Essa é a forma de se diferenciar Se o resto do mundo Só consegue ver coisas no TikTok E vocês conseguem ler um texto Um pouco mais longo E a partir desse texto longo Partir pra um outro texto longo Vocês tem alguma coisa Que diferencia vocês no mundo Que valoriza aquilo que é Diferente no sentido de De Simplesmente Atender a lei da escassez Eu sempre digo Aquilo que é escasso Tem pouco Pouca gente sabe fazer E tem valor Vai ser valorizado Tá Bom Então vimos lá A A Equipe A Vamos dar uma olhada Rapidamente aqui Nas outras equipes Equipe B O gráfico de estoques E o gráfico de Ah não Desculpa Esse aqui é o gráfico de estoque Cadê o outro gráfico Ah tá aqui O gráfico de pedidos Tá Bom Notem que aqui nesse caso Esses pedidos de 3 mil Aqui do Não é um pedido desse caso É uma ordem de fabricação Do fabricante Ele é tão grande Comparativamente ao que está acontecendo Lá no varejo Que o varejo praticamente some aqui Embora A gente vê que esse varejo aqui Não Olha Some O varejo teve um momento Que pediu 50 50 unidades É 5 vezes o meu pedido Para o consumidor Tá Mas ainda assim Notem que Em função da escala Nesse eixo vertical Né A gente quase não consegue perceber Alguma coisa aqui para baixo O que será que aconteceu O que será que motivou Esse distribuidor Aqui na semana Ai Pena que ele não mostra o eixo X Aqui para a gente Mas Para fazer um pedido de mil Aqui na frente Nós vamos olhar isso aqui Ficou até curioso Por que esse cara de repente Aqui nesse ponto Pediu mil Lá no meio do jogo Mais ou menos Vamos ver aqui Os estoques Né Os estoques Está didático aqui O varejista Tende a ter um estoque menor Do que o atacadista Porque ele conhece melhor A demanda do cliente Então ele consegue prever melhor O atacadista Que tem uma situação melhor Do que o distribuidor E o fabricante está lá em cima E eu estou curioso Deixa eu voltar aqui nos dados Dados do distribuidor Aqui vamos ver Teve um momento Em que ele pediu mil Lá para frente Vamos ver o que fez Ele pedir mil Gracinha Só gracinha Ah esse mil o que Não lembro quem foi Eu não vou nem olhar Quem era Mas ele estava entediado Ele tinha pedido zero Um monte de vezes Estava sobreestocado Por que gracinha Está sobreestocado Tem 3.959 em estoque O cliente dele lá Pediu do atacadista Era zero Já fazia muito tempo Aqui tem uma hora Que ele pediu 100 Já era gracinha Não tinha nenhum motivo Para Estava sobreestocado Já tinha 3.600 em estoque Por que vai pedir mais 100 E por que vai pedir mais mil Aqui Mas nota que depois Ele se corrigiu de novo E disse Não vou jogar série de novo Mas isso aqui tudo Só para dizer Que aquele O que aparece aqui no gráfico Isso aqui Que parecia completamente Inexplicável Isso aqui também Parece inexplicável Foi só porque ele Estava entediado De pedir zero toda semana Agora olha o que aconteceu Com essa equipe aqui A partir da semana Bom, eu vou tentar Adivinhar aqui Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Dez A partir da semana 15 Mais ou menos aqui Fora as gracinhas do distribuidor Ninguém pediu mais nada Foram até a semana 50 Não sei a que semana foram aqui Fora essas gracinhas do distribuidor aí Olha, essa equipe foi até a semana 50 E ninguém mais Pediu nada O que que ninguém mais pediu nada? Porque estava todo mundo Se eu olhar aqui no inventário No estoque Estava todo mundo sobrestocado E notem Todo mundo sobrestocado E ficou todo mundo sobrestocado O único que conseguiu E se desestocando Devagarinho aqui Foi o O varejista Chega lá no final Ele consegue se desestocando De 10 em 10 Que era o meu consumo Parece que aqui Em algum momento Não, né? Não Fica tudo 601 É aqui, ó Aqui ele teve duas Aqui ele conseguiu Desestocar um pouquinho Os outros não, ó Ninguém pediu mais nada Para eles Uma linha reta Rapidinho A equipe C Ou equipe 3 Vamos ver aqui Modificar os gráficos Mas pode perceber Que o padrão É muito parecido Aqui o gráfico Do estoque final Lá o fabricante Sobrestocado Nesse caso Aqui teve alguma gracinha Lá bem lá no final Essa gracinha lá no final Foi suficiente Para construir Todo o estoque Que o fabricante Tinha Transferiu Para o distribuidor Mas nota que o resto Continua igualzinho Da outra equipe E os pedidos Ah, mas é que Olha só aqui É que aqui, ó Por que ele não está vendo nada? Dá uma olhada Naquele pedido lá Ele fez tudo Parecer zero Mas eu vou fazer o seguinte Isso aqui O que é esse cara? É o O fabricante Resolviu o fabricão Então eu vou Chegar aqui no fabricante E vou dar uma ajeitada Isso aqui Só para a gente conseguir Ver o gráfico, né? Não sei nem que número é esse 3 caras Eu não consigo ver 3 caras aqui 4, 5, 6 Aqui está no bilhão São 5 4 bilhões, eu acho, né? É muito zero aqui 3, é Mil Não, tipo Milhão 5 bilhões Não, mil Milhão Milhão 5 bilhões Não, 5 bilhões É um número pequenininho 5 bilhões Dá 500 milhões de vezes Maior que o meu consumo Então Precisa de 3 eternidades Para eu tomar essa cerveja toda Eu vou baixar isso Vou botar zero aqui, tá? Porque afinal de contas Ele estava vindo com zero Bonitinho Vou botar um zero Só para a gente conseguir ver Esses gráficos aqui Mais bonitos Um pouco Ai, ué Ai, que não foi só ele O distribuidor também foi lá Não Eu vou mexer no distribuidor também Eu quero ver os gráficos Um pouquinho mais realistas Eu sei que isso aqui Tá aqui, ó Olha, esse cara Conseguiu fazer o menos 50 Não, o menos 50 vai ser zero Isso aqui vai ser zero E zero É claro que isso aqui tem impacto nos outros Mas eu mudei aqui para zero Só para ver esses gráficos Um pouquinho mais com a cara Que eles iam ter Se... Notem que é muito parecido Com os anteriores, tá? Anteriores, eu digo Das outras equipes E aqui? Bom, aqui eu tenho aquele problema De 10 mil Mas, vai lá O 10 mil eu ainda vou dizer Que estava no jogo, né? Tudo bem que 10 mil Entendo que 10 mil É mil vezes mais Do que o meu consumo Semanal Um ano tem 50 semanas Para eu ter mil semanas Eu preciso de 20 anos Então, basicamente Ele produziu aqui Em uma semana O meu consumo de 20 anos Mas eu ainda vou dizer Que isso aqui Ele não está me esculhambando o jogo ainda E ainda, de fato Foi uma jogada séria Mas percebam que O que eu posso fazer É que eu vou mexer nessa escala Vou ver se eu consigo mexer Se ele me deixa mexer na escala Me deixa mexer na escala A área do gráfico Estilo Título do gráfico Série Legenda Não Eixo Não Linhas de grade Não Intervalo de dados Acho que é isso aqui, né? Intervalo de dados Eu vou pôr aqui só Intervalo de dados É isso Eu quero ver quem Não, não é isso que eu quero Eu queria Deixa eu ver se é que eu consigo mexer Eixo vertical Tamanho da fonte Eu quero saber o número da escala Aqui O que eu já fez isso? Eixo vertical Fonte Tamanho Formato Cor Padrão Escala Mostrar Fator escala Não Quero fator Não é logaritmica Eu queria definir qual é o máximo Que eu quero pôr Não tem o máximo e o mínimo Isso aqui Alguém sabe? Já fez isso? Eu acho que tinha um Intervalo principal Ah, intervalo principal Isso aqui, né? Aqui vamos pôr Eu vou pôr aqui 500 Só pra ficar pra cima de 500 Você não vai ver Mas só vou pôr 500 aqui Tipo de espaçamento Contagem Mas eu Ah não, mas peraí Não, aqui ele tá em hotel Não, ele tá contagem 10 mil Acho que é intervalo mesmo E eu tenho que dar um intervalo Intervalo principal Eu acho que esse intervalo principal Eu imagino que eu podia pôr aqui uns 2 mil Ou será 500 E ele diz aqui Intervalo principal O que ele tá tentando fazer aqui Aí ele tá falando de 500 em 500, professor Eu acho que você desceu um pouquinho E tem mínimo e máximo Não é esse, não é aqui Tem uma coisa aqui mais pra baixo Não tem mais nada Tinha que ter um mínimo e máximo, né? Enfim, gente Vocês entenderam o que eu queria fazer aqui Linhas de viragem Eixo Estava aqui no eixo vertical Deixa eu ver aqui Eixo vertical Aí, ó Tá, mínimo e máximo Perfeito, aqui Aqui eu vou pôr 500, tá? Só tudo que ficar acima no 500 Ele vai, isso, perfeito É isso aí que eu queria fazer Pus o máximo aqui no vertical Pra Tá, tem coisa pra cima Pelo dia que eu começo a ver A parte de baixo do gráfico Que eu não tava nem conseguindo ver Nesse caso aqui Ficou um pouquinho menos de idade Quando eu digo assim Ah, o que é mais próximo O postulador final É o gráfico do varejista De fato, isso continua Depois o segundo mais próximo É o do atacadista Acho que continua, né? Sendo o segundo Mas acho que tá E o distribuidor e o distribuidor de fabricantes lá São os que erram mais Porque são os que conhecem menos a realidade Tá? Vamos lá, pra última Última equipe Equipe D Gráfico de inventário De estoque E gráfico de pedidos Esse aqui ficou Ficou bonitinho, né? Assim, o pedido Esse aqui tá quase pra fazer Pra escrever um artigo Você diz Olha, isso aqui é o que acontece A teoria é isso aqui, ó O consumidor Tem uma demanda Nesse caso Completamente Que eu chamo de inelástica Não muda nunca O varejista Tem alguma variação Em torno daquela demanda Do consumidor O atacadista Uma variação um pouco maior O distribuidor Uma variação ainda maior E o fabricante ainda maior Olha que didático isso aqui, ó O aumento O simples fato do varejista Ter pedido 15 É um pouquinho mais Do que o meu consumo Fez com que O atacadista pedisse 50 E depois pedisse 60 Isso fez com que O distribuidor pedisse 75 E depois pedisse 150 Isso fez com que O fabricante Produzisse 150 E depois produzisse 250 Olha a amplificação Apresentando as primeiras semanas Aqui, ó Se eu tirasse uma foto Desse início do gráfico Eu ia dizer Isso aqui é um efeito chicote Super bem representado Tá? Deixa eu mostrar pra você E daí obviamente O estoque final Nesse caso aqui O estoque parece que A maior parte dele Ficou com o distribuidor E não com o fabricante Isso pode acontecer Depende só de quem Que em algum momento O distribuidor Se o fabricante Conseguiu empurrar Pra cima do distribuidor Ou seja, se o distribuidor Fez um pedido grande Em algum momento ele levou Ficou com uma parte grande Do estoque, tá? Mas ainda assim Sempre a tendência Se fosse pra ser O mais didático Quer dizer assim A tendência é que Quanto mais longe Ele erre mais na previsão Ou seja, atenda menos pedidos E ainda seja o que está mais tocado Tá? Vai ter hora Em determinados momentos Ele vai errar pra baixo E em determinados momentos Ele vai errar pra cima Tá? Deixa eu mostrar pra vocês Um gráfico Um texto Que eu acho que ele Não está disponível direto Aqui Eu coloquei aqui Algumas coisas Nós vamos hoje discutir Aqui o texto Do Michael Dell Eu coloquei algumas coisas Que aconteceram com esse texto Uma entrevista lá em 1998 Que faz 25 anos Tá? A Dell mudou muito depois disso O mundo mudou muito depois disso Eu gosto Continuo gostando desse texto Porque eu acho que Não serve mais pra Dell Mas serve pra um monte de empresas Se você conseguir ter uma empresa Em que você conseguir ter Um produto modular Modular no sentido Que ele é feito em diversas peças Que você encaixa De uma forma diferente E aí produz um produto final Diferente de acordo Com o que o cliente quer Né? E se você conseguir transformar Uma situação Em que você tem Um estoque de produtos Lá na prateleira Em uma outra situação Em que você pede pedidos E faz sobre encomenda A gente tem uma série de vantagens Né? Fazer algo sobre encomenda Significa Não ficar lá na prateleira Embolorando Até que o cliente queira comprar Eu não corro o risco De fazer Montar o produto De um jeito Que fica lá na prateleira Porque não era bem Aquilo que o cliente queria E eu consigo fazer Exatamente o que o cliente quer Portanto eu posso cobrar dele O cliente não pede desconto Pra produto feito sobre Não sobre encomenda Sobre pedido Produto Que atende exatamente A necessidade dele É mais difícil ele pedir desconto A gente normalmente pede desconto Naquilo que não é bem O que ele quer E se é exatamente Aquilo que você quer Se você chegar lá Mesmo que você vai comprar Lá na loja Um produto que estava Na vitrine Mas se você chega lá Exatamente o que você quer Um bom vendedor Percebe isso E daí mesmo Você diz Você me dá um descontinho Ele vai dizer Lamento Nesse produto Eu não posso dar desconto E sabe por que ele não pode dar desconto? Porque você já comprou o produto Já está na tua cara Que você vai levar ele Mesmo que ele ainda diga Olha Esse preço da R$20 Ainda tem 10% a mais Só pela tua felicidade Eu já percebi Que vale muito mais pra você Do que eu estou comprando Então a pessoa vai continuar comprando Então não existe desconto Pra quem já comprou Então se você configurou Todo o teu produto Pensa se você entrou na internet Gastou duas horas Customizando o produto Pra ele ser exatamente O jeito que você quer O primeiro que vai ter uma tela Ela vai dizer assim Peça aqui o seu desconto Mas não tem desconto a ser dado Pra alguém que vai receber Exatamente o que quer Desconto em geral É resultado de erro De previsão Aqui O que que era os caras Sobre-estocados Aqui do nosso jogo da cerveja O nosso jogo não permitia Que fazer desconto Mas eu tenho certeza Que muitos iam Começar a vender Cerveja com desconto Abaixo do preço de custo Até Porque afinal de contas Em alguns casos Podem dizer assim Por que vai vender Abaixo do preço de custo É porque Às vezes a empresa Não tem mais aquele custo O problema dela Agora é o custo financeiro Prestou dinheiro do banco Pra produzir Agora produziu e encalhou O banco continuou cobrando O dinheiro dela Então às vezes ela diz Eu agora só quero Ter um prejuízo menor Isso leva a uma empresa A vender abaixo Do preço de custo Ela já sabe Que vai ter um prejuízo Mas ela quer ter um prejuízo Menor Do que ficar com Aquilo tudo encalhado Pra poder Saudar suas dívidas Ou pra poder liberar espaço Pra vir a nova A nova safra Enfim Os produtos Da nova Da nova temporada Digamos assim Então Esse texto aqui Eu deixei como sugestão Um pouco do que aconteceu Com a Adel depois Mas o que eu quero Encontrar aqui Eu vou ter que fazer um ajuste Aqui só Porque ele deve estar escondido Pra vocês Deixa eu ver se eu consigo mudar Retornar ao meu papel De professor aqui Agora Estão falando do cara E Raul Aqui Está oculto pra vocês Deixa eu desocultar isso aqui Então O Raul Vou mostrar na página do curso O Raul E agora vou voltar aqui Com o meu Como sua estudante Pra ficar fácil Pra eu ver exatamente O jeito que vocês veem E garantir que está lá O professor Raul Era um chinês Era professor de Stanford Em Acho que em 2002 Quando eu estava Eu morava Eu estava na Universidade De Rio de Janeiro Na Califórnia Em Berkeley Que é ali pertinho Uma vez eu fui Não lembro se foi em Stanford Ou se foi no Congresso Mas uma vez eu vi uma palestra Do Raul Que era um chinêsinho Baixinho assim E ele entrou Com bota de cowboy Imagina a cena Um chinês Com bota de cowboy Chapéu de cowboy E um chicote na mão E ele veio dar uma palestra Sobre o efeito chicote Foi um pouco depois Acho que foi justamente em 2002 Quando eu estava lá Porque ele tinha escrito Esse artigo Que chamou muita atenção Ainda Da comunidade Acadêmica Esse artigo aqui The Bullwhip Effect In Supply Chains Está disponível Pra quem quiser dar uma olhada Depois O Raul Não era professor De sistema de informação Ele era um professor Professor de produção Engenharia de produção Administração de produção Então tudo que ele está falando Aqui ele está falando Para engenheiros de produção Ou administrador de produção Mas de novo Vocês vão ser Quem vai ter que falar Com esses caras Também na empresa Tem que entender Com o que eles pensam Então Eu sempre quando digo Que é importante Que vocês Como futuros bachareis Em sistema de informação Consigam falar A linguagem Do pessoal Da administração Então eu acho Que esse texto aqui É útil para vocês Mas de novo Ele não está preocupado Com a informação em si Até deve estar Quer dizer Eu acho que até está Preocupado com a informação Mas como ele não é Da área de sistemas Ele não está preocupado Em o que eu tenho que fazer Para melhorar o fluxo De informação Qual é a informação Correta que tinha que passar aqui Ele está mais preocupado Em entender esse fenômeno Para tentar evitar ele De alguma forma Então Eu acho que aqui Deixa eu ver se eu Vejo se vocês Reconhecem o gráfico Aqui O primeiro é A venda para o consumidor No caso Aqui ele não Como ele não Ele não está Ele não está Ele não está falando Do jogo da cerveja Ele está falando De uma cadeia normal Eu digo Não tem nenhum Consumidor Que consuma sempre igualzinho Nem passa de dente A gente consome Constantemente No mesmo ritmo E pior de tudo Mesmo que a gente consuma Passa de dente No mesmo ritmo A minha esposa brigou comigo Que eu fui no supermercado Eu sabia de duas coisas Que eu tinha que comprar O que era Era ovo e café Aí eu não sabia o resto Eu falei Deixa eu passar por tudo Eu falei Passa de dente sempre é Sempre precisa Aí peguei E aí como eu tinha lá Um pacotezinho Que leve três Pague duas Eu levei três Para pagar duas Aí cheguei em casa Não acredito Que você comprou mais Passa de dente Eu falei Porque tem muita Toda vez que você vai No supermercado Você compra um pacote De três passas de dente Então notem como Eu estou contribuindo Para o efeito de chicote Porque eu tenho Passa de dente Lá para dois anos Em casa Pelo menos Os dois anos De passas de dente Eu tenho Eu tenho que lembrar Só e não comprar mais Mas agora que eu estou Esclarecido Que eu não posso Comprar passas de dente Sabe Quanto tempo A gente vai ficar Sem comprar passas de dente Dois anos Então olha o efeito de chicote Acontecendo Primeiro eu comprei um monte E fiz a fábrica Imaginar que eu escovava O dente Quinze vezes por dia Que já sou a única coisa Comprar Passa de dente Dessa forma alucinada Mas aparentemente Isso aqui é um novo fenômeno As pessoas estão Escovando o dente Quinze vezes por dia E agora ele vai constatar Na sequência Que eu parei de escovar o dente Porque até chegar na família Ele não sabe que O varejista lá Estava numa promoção Pacotou três juntos E disse Leve três e pague dois O próprio varejista Está sabotando O Digamos assim O bom fluxo de informação Na cadeia Porque Aliás toda promoção Faz isso Promoção é uma desgraça Para alguém que O cara de produção O cara que devia estar lendo Esse artigo aqui Do Raul Lee Esse cara sonha Com uma demanda comportada Por que se ele tiver lá Pessoas que compram Sempre regularmente Do mesmo jeito Ele consegue prever O quanto ele tem que produzir Nunca vai faltar Nunca vai sobrar demais Aí chega um Cara lá Com ideia de gírico Lá com cara do marketing Lá com cara de gírico E diz assim Vou fazer uma promoção Vou vender mais Embala três Passa de dente junto Diz Eu estou vendendo as três Pelo preço de dois Duas Nem sei se ele está fazendo isso Às vezes eu estou pagando Não paguei três Eu paguei 2,9 Também você não fica lá Eu não vou no supermercado Com calculadora Para ficar Você faz aquele calculador Mas parece que não Às vezes você nem calcula nada Você só pega Basta já notar Não sei se vocês notaram Porque eu acho que vocês não vão Ir no supermercado Vai ter que fazer compra Vocês vão para o supermercado junto Não só vocês estão decidindo a compra Na maior parte dos casos Eu acho Mas tem uma desgraça Que é o negócio de promoção Está escrito promoção grande A gente não vê nem preço Você já pega É um negócio bem maluco O consumidor vira um bicho burro Então promoção Deixa eu ver O que mais é promoção disso aqui Além de um anúncio grande Com preço grande Fingindo que é pequenininho Às vezes é meio promoção Mas sabe Quando é promoção ali É por dois motivos Ou porque alguém Caiu no efeito chicote aqui E agora está sobrestocado E aí tem que ver É melhor vender Mais barato Se livrar logo do estoque É ele lá Porque senão ele vai Vai ter que jogar fora Ou É porque o marketing Quer ampliar O que eles chamam de Market share Ou participação no mercado E aí ele diz o seguinte Olha É melhor Mesmo que eu cause um problema No caso da produção Lembra É aquele negócio Eu vou causar um problema Para o departamento A gente se vire lá Mesmo que eu cause um problema Para ele lá Eu estou garantindo Que o cliente Vão para o meu produto E não o concorrente Sei lá O marketing vai ter Mil motivos Para justificar a promoção dele Tá Mas eu diria assim Se algum de vocês For trabalhar Mais próximo do pessoal De marketing Algum dia Diga o senhor Não é um tempo Você tem todos os motivos Para bagunçar a cadeira De suprimentos Em termos de flutuações Saiba que você está Gerando problema Para outras áreas Da empresa Eu nos aviso O cara na produção Para não ficar entusiasmado Não sair produzindo mais Porque vendeu mais esse mês Porque só vendeu mais Porque você fez A tal da promoção Às vezes o marketing Nem fala com a produção Mas enfim Vamos Sem comprar mais Brilho Que o pessoal de marketing Agora Olha aqui Ele dizia assim Identificamos quatro fatores Quatro causas principais Ah não consigo fazer um highlight Aqui Vocês conseguem ver Ah dá quase O meu cursor está lá Estou mexendo no cursor Quatro No lado esquerdo Aqui da tela Identificamos quatro Causas principais Para o efeito de chicote Ah Atualização Da Da previsão de demanda Então você está Antes você tinha Uma previsão de demanda E de repente você percebeu Que a demanda mudou Você De alguma forma Você quer Se ajustar à nova demanda Ah Então esse pode ser um motivo E normalmente Ele gera amplificação Porque para você Se ajustar à demanda Muitas vezes as empresas Têm uma lógica assim Olha Você escreve lá no código No código que vai definir O estoque Você escreve lá Tem uma regra lá Se If Lembra lá Do if then else Se o estoque estiver Abaixo Abaixo de Duas vezes a demanda da semana Corrija Compre de novo Sei lá Então de repente Se a demanda semanal dobrou Se antes era 10 Agora virou 20 A demanda Mas você tem o estoque De 10 E bom E esse estoque De 10 já foi consumido Pela compra agora Exagerado O que você vai fazer Se for agora Demanda 20 Então tem que ter 40 Em estoque Percebe? A própria quantificação Da lógica De como vai recorrer o estoque Muitas vezes já leva A efeito chicote Ou seja Naquelas decisões Que o computador Tomando por conta própria O efeito chicote Vai explodir Então tem que entender isso aí Outro possível problema Que é outro fator Que causa O efeito chicote É o que eles chamam aqui De lotes de compra A gente A gente compra em lotes Tem coisas que a gente pode comprar Em lotes unitários Intens de grande valor Talvez a gente compra em lotes unitários Mas itens de baixo valor Como pasta de dente Às vezes eu compro Às vezes eu compro em lotes maiores Mas nem porque está em promoção É só porque Ficar com mais pasta de dente Na gaveta lá Não atrapalha Mas faltar pasta de dente Um dia é muito chato Papel higiênico é pior ainda Vejo o que aconteceu Na pandemia Quando o povo não sabia O que ia faltar Todo mundo comprou Papel higiênico Eu fico só imaginando O que aconteceu Com a cadeia de suprimentos De papel higiênico Mas em geral Essa questão Do tamanho do lote Tem muito a ver Por exemplo Com a forma Com a feita entrega Se você vai comprar Tem item que você vai comprar E o preço Se você comprar um Se você comprar cinco É o mesmo Porque o caro é o transporte Se você for comprar Tijolo Por exemplo Para fazer uma casa Se você for comprar Mil tijolos Ou cinco mil tijolos Para ser entregue Na obra É provável Que o preço De cinco mil tijolos Seja igual Ao preço Talvez De duas compras De mil tijolos Porque levar Separar De pedido E levar Até obra Botar no caminhão Você vai levar Um caminhão Você vai botar Um caminhão Mas ocupa pouco O caminhão Podia levar Cinco mil De uma vez Você vai pedir Um de mil Então O lote O engenheiro Chama isso de lote Econômico de compra O lote econômico De compra De tijolo Talvez fosse O caminhão cheio Principalmente Se você tiver Que sair De uma cidade E levar até outra Você não quer levar Um caminhão Com meia dúzia de tijolos Se o item tem baixo valor Unitário A tendência é Você acabar Fazendo compras De lotes maiores Mesmo que isso Gere estoque É claro Isso não vai acontecer Com o consumidor final O consumidor final Não vai comprar Cinco mil tijolos Se ele só precisa De mil Ele não quer ficar Com quatro tijolos Empilhados No fundo do quintal Mas A loja De matérias de construção Lá do bairro Ela vai comprar Um caminhão de tijolos Não vai comprar Meio caminhão Porque o lote Econômico de compra Já envolve Aquele custo de transporte De um caminhão inteiro Que é exatamente o mesmo Ou quase o mesmo De meio caminhão Então essa é a questão Aqui do lote de compra Tem outros motivos Para lotes maiores Ser mais baratos Só tem O esforço de venda É um só Então é por isso que Às vezes existe esse desconto Também para a quantidade De compra Porque você comprou mais Mas o vendedor Só tem que fazer uma venda Então o custo De fazer a venda Foi um só E você vendeu cinco vezes mais Então dá para dar um desconto O problema é que você Sempre tem que pensar assim Se você quer uma venda E o cara tem que voltar Sempre na loja Às vezes você não quer Estimular isso para ele Porque já pensou Se é um produto Que faz ele voltar na loja Você vai vender Cinco vezes o que ele precisa Significa que ele só vai voltar Daqui a cinco meses mais O tempo regular dele Às vezes é melhor Você fazer ele voltar sempre Porque aquilo ali Ele tem que comprar mesmo E ele vê outras coisas Que você tem lá Que ele talvez queira comprar Já está daí na tua loja Mais fácil Tem muito motivo Para a gente não querer Ficar fazendo promoção Empurra o cliente Para longe da loja Ao invés de fazer Que ele volte com frequência Então parece que eu estou Só em loja física Mas até em loja virtual Quanto mais eu conseguir Fazer com que a pessoa Volte com frequência Mais chance a gente tem De vender para ela Flutuação de preços O cliente imagina Que o preço vai aumentar E ele faz uma compra Antecipada, por exemplo Ele não tem demanda Para aquilo Mas ele está comprando Já porque ele sabe Para aumentar E por fim o quarto O que ele fala aqui É o racionamento Que acontece Quando há falta no mercado Então O produto está Está meio que em falta A loja não quer Deixar de atender Os seus clientes Mas aí você chega lá E pede 10 unidades E o vendedor Diz assim Eu lamento Mas eu só vou Poder te vender 7 Tem na cabeça dele 70% do que você pediu Eu vendo com você Por quê? Não, está em falta Eu quero atender também Para atender os outros clientes Então eu quero atender Todo mundo em 70% Da sua necessidade Como você é malandro Você quer fazer Toda otimização local Eu vou me dar bem Lady Gerson Você chega lá e diz Se eu já percebi Que ele sempre reduz Eu peço tanto Ele só pode me entregar Um pouco menos Eu vou pedir mais Então você vê Se pediu o que você ia pedir Você pede aquilo Dividido por um ponto 7 Que eu não sei Vai ter que dar Um ponto 3 Um ponto 4 Sei lá Para daí ele te entregar Exatamente o que você queria Só que daí ele te entrega O que você queria Mas ele imagina Que você queria mais E daí ele pede Para o fornecedor dele mais Porque ele vai precisar Dessa diferença que ele não teve E você não volta nunca Porque você já comprou Tudo o que você queria Só deu um nó Um nó em pingo D'água ali Enfim Deem uma olhada Depois com calma Nesse texto Entendam que ele Eu nem sei Deixa eu ver Se eu consigo fazer Busca nele Contra o F Eu estou tentando procurar Uma palavra Eu queria ver Se eu conseguisse fazer Busca aqui Acho que isso aqui é só Engraçado Acho que eu não sei Se eu fosse só um scanner Do documento lá Então eu não consegui Fazer busca Eu queria buscar aqui A palavra information O foco dele não está Na informação em si Tá Mas vocês tem que ler Isso aqui sempre pensando Como é que eu vou mexer nisso E a propósito Se a gente for pensar lá Vamos voltar lá Para o nosso jogo da cerveja E for pensar Como é que eu podia melhorar A minha informação Como é que vocês acham Que a gente podia melhorar A informação lá No jogo da cerveja Que informação A gente devia ter A mais Ou a menos Deixa eu ver aqui uma coisa Eu acho que eu tenho Mais um Ah eu tenho aqui Uma planilha Que mostra o desempenho Da cadeia Estou aqui com a equipe A Eu não sei O que isso aqui ficou em inglês Era para ele ter Enfim Era para ele ter Ajudado no português Mas enfim Aqui estão os custos Que vocês tiveram Custo de Ah desculpa Deixa eu mostrar aqui O pessoal que está a distância Custo de levar De manter estoque E o custo De não atendimento Notem que o varejista Rapidamente ele resolveu O problema De custo de não atendimento Mas ele ainda assim Continuou Tendo Ou ele teve Um custo elevado De De Ficar com estoque Ele resolveu esse problema Ficando com estoque Nesse caso Então vocês vejam aqui Nós tivemos O custo de carregar estoque Foi ampliando Ao longo da cadeia E esse custo aqui Também De não atendimento Também foi ampliando Ao longo da cadeia Exceto que o fabricante Que Ficou menor do que Mas tudo bem Minha pergunta para vocês é O que eu podia fazer Qual foi o custo total Deixa eu ver aqui Custo Eu tenho o custo total De Custo total de cada um Eu vou calcular aqui Nessa última coluna Vou calcular mais uma coluna Aqui o custo total Da 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 equipe inteira Tá Que é a soma Do que tem aqui do lado Aí vou puxar aqui para baixo Então se eu fosse pegar aqui O custo total Considerando tanto os custos De Ficar com estoque Como o custo de não atender De não atendimento de ordens O custo total dessa cadeia aqui Foi 9.528 Unidades monetárias Reais, dólares O que é que vocês queiram Tá Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Vou pegar Só Para essa equipe A Foi isso A equipe A foi uma das mais Não lembro se é A equipe A era uma das mais comportadinhas Deixa eu lembrar aqui A equipe A me parece Que era uma das mais comportadinhas Uma das que teve o melhor desempenho É Tá Notem Os pedidos não teve pedido maluco E Ninguém ficou assim Tão sobrestocado Então a equipe A foi uma das Provavelmente uma das que Que teve o melhor desempenho É Eu vou Então agora eu vou desafiar aqui Um dos melhores desempenhos da turma Não lembro se era A e D Que tinham o melhor desempenho Deixa eu ver se é A D A C definitivamente não E a B também não É A e D foram as melhores Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse A planilha da equipe A Vou pegar essa planilha da equipe A E vou fazer o seguinte Eu vou salvá-la com outro nome aqui Ó Arquivo Deixa eu ver se ele me permite Se ele me permite Que eu me salvar como Ah Ele me permite fazer uma cópia Eu vou fazer uma cópia Tá Isso aqui vai ser a Eu vou chamar aqui de Equipe Just in time Tá Fiz uma cópia da A E criei aqui um E nessa equipe Just in time A rigura não vai ser vestida Just in time Porque ela não vai conseguir fazer Não vai conseguir Entregar tudo Just in time Como os japoneses queriam lá Tá Mas Talvez eu vou mudar o nome dela Se ele me deixar Que tá muito lento aqui Mas Talvez seja a equipe Informação honesta Tá O que eu quero fazer nela aqui Se o O Google Docs Aqui me deu O Google Sheets me deixar Eu quero pegar E colocar Para cada um deles Para os varejistas Para o atacadista Para o distribuidor E para o fabricante Eu quero colocar aqui Ele sempre repita o pedido Que ele recebeu Exatamente igual Eu não fiz isso ainda Mas eu acho Que nós vamos ter um desempenho melhor Sem fazer a otimização local Que vocês fizeram Porque essa seria a ideia De você pensar o seguinte Olha Eu não sei se é o melhor pra mim Mas é o melhor pra cadeia Se eu conseguir comunicar Com o fabricante O que o O que está de fato acontecendo Mesmo que chegue atrasado Para ele Chega Sem simplificar Gente Valeu aqui Deixa eu ver Vou fechar de novo aqui Vou pegar de novo Equipe A aqui Deixa eu ver se eu faço De um outro jeito Aqui Equipe Essa equipe A aqui Vou duplicar Fazer uma cópia Criei a cópia E agora eu vou chamar aqui Renomear Vai ser Equipe de vocês Equipe Informação Eu não sei se é informação honesta Ou informação Eu vou pôr informação honesta Não estou querendo dizer Que vocês foram desonestos Ao tentarem otimizar Fazer a otimização local Mas enfim A ideia da otimização honesta Dessa equipe vai ser Eu vou pegar cada um deles E vou colocar aqui Para o retailer Isso aqui Pedido ao atacadista Vai ser igual Ao que O pedido do consumidor O que aconteceu com ele E agora Isso aqui eu vou copiar Para baixo Sempre puxei Sempre igual Vou aqui no atacadista Mesma coisa Aqui eu vou colocar Igual Ao pedido Do varejista E vou copiar Para baixo No distribuidor É a mesma coisa Pedido Para o fabricante Vai ser igual Ao pedido Que ele recebeu Do atacadista E vou copiar Para baixo Dizendo que vai ser Sempre igual Igual Que ele recebeu E por fim O fabricante Também vai decidir O que ele vai produzir E vai ser igual Ao pedido Do distribuidor Justo Né? É Vamos dar uma olhada Nos custos Totais Da turma aqui Chain performance Ó aqui ó O custo total Foi R$1.530 Quanto que tinha sido Lá da equipe A Que era A que teve Essa aqui é a equipe A A que teve o melhor desempenho R$9.500 Percebem como Você fazer a coisa certa Funciona Em vez de ficar furando o sinal E entrando lá dentro Da quadrada amarela Né? Para tentar ser o último A passar naquele sinal Que está fechando Né? Se todo mundo colaborar Olha o quanto melhorou Gente Melhorou pelo menos Seis vezes Seis vezes melhor Com um esforço menor Então uma informação Quando eu pergunto para vocês O que dá para fazer De melhorar a informação Uma coisa É assim Olha Eu posso melhorar a informação Simplesmente não fazendo nada Passando exatamente O que o consumidor me pediu Ou o que eu peço Para o meu fornecedor Vai ter uma defasagem temporal? Vai Eu vou deixar de atender Vou ter custos De não atendimento Em determinado momento Até as coisas se ajeitarem Vão Mas depois Se vocês olharem aqui Olha como fica bonito As planilhas Esses caras aqui Olha O pessoal Lá aqui para frente Olha O estoque final Ficou sempre zero Né? Né? E De fato Esse cara aqui Ficou sempre Com não atendimento De Deixa eu ver aqui Estoque final Não atendimento Mas o pedido Não atendido Sempre também ficou Relativamente pequeno Né? O consumidor O consumidor ficou Com um pedido Não atendido Um pouco maior Mas tudo bem O O atacadista Talvez um pouco maior ainda E o varejista O varejista não tem Aquele custo De não atendimento Posterior Ele tem que ser Emeliatista Mas nós Os outros Eles tiveram aquele fato Para conseguir fazer isso Todo mundo teve que arcar Aqui com pedidos Não atendidos Que ele sabe Que ele está Ele está pagando preço Por não ter atendido Esse pedido aqui Mas ainda assim Ele ao invés de pedir mais Só para resolver O problema dele Aqui eu vou falar O chat GPT Ligou o ar-condicionado De repente Um volume diferente Então essa Já é uma abordagem Uma coisa que você Simplesmente Vou Transferir Tem um problema Nisso aqui É muito bom Do ponto de vista Para a gente fazer Um joguinho Na prática Empresarial Tem problema Com isso aqui Porque O varejista O atacadista O distribuidor Não é o mesmo dono Então Por mais que eles Percebam Se você botar Em toda uma sala Para jogar um jogo Da cerveja De colaborar É o melhor Que pode fazer Depois eles vão Cair naquele dilema Do prisioneiro Dizer assim Será que os outros Vão colaborar comigo É uma desgraça Você estar num mundo Em que você desconfia Dos seus parceiros Aliás Talvez seja mais uma coisa Que eu não sei Se você deve ter lido Nas entrelinhas Do texto do Déu Ele procura criar Uma situação Com os fornecedores De plena confiança Aquela forma Para ele estar lá Por exemplo Com a Sony Ele diz assim Olha Eu vou Eu estimo que Ao longo desse ano Eu vou comprar De vocês 3 milhões De monitores Então se organizem Mas não vai ser tudo Uma vez Vai ter alguma variação Mas até para você saber Como é que vai ser Essa variação Eu vou te informando Ela na medida Que ela for acontecendo Então se organiza Da melhor forma possível Não adianta você dizer assim Ah então vou construir Uma fábrica nova Para fazer esses 3 milhões De monitores Você pega os 3 milhões De monitores E depois fica 11 meses Sem pedir Não Eu vou te pedindo A medida que os meus clientes Foram te pedindo Aí você como fabricante Também passa a ter Uma ideia mais clara O que está acontecendo Lá com o consumidor Você passa a saber mais Sobre o mercado O que é útil Para as suas decisões Também Você vai poder tomar Uma decisão melhor Se você quer ampliar A fábrica Se é hora de Talvez de Reduzir alguma coisa Enfim Então Temos essa primeira possibilidade Eu vou simplesmente Colaborar Transferindo Exatamente o pedido Mas de novo Isso aí é teórico Na prática Sabe o que o Vale Digital É dizer assim Cara Eu só consigo ganhar dinheiro Nesse mercado aqui Porque eu conheço bem O consumidor E esses caras aí Para cima não conhecem Então Eu sei que no verão Eles não tem a menor ideia De quanto o cara Consola mais cerveja Mas eu vendo aqui Eu sei No verão Eu vende mais No inverno Vende menos A fábrica não sabe disso Estou exagerando aqui Mas Eu sei isso aqui Porque todo ano Eu vou põe ele perto Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou tentar me antecipar Já que o preço está barato Agora Justamente porque não está vendendo muito Eu vou fazer uma compra grande agora Vou aproveitar Tentar Barganhar um desconto Cumpro bastante Eu já compro por verão Percebe Sempre existe Ou sempre não Mas em muitos casos Existe uma tendência De um dos elos Aqui está tentando ganhar Em cima do outro Na prática Isso vai existir E se isso existir Já significa que não vai ser tão fácil Vocês estabelecerem Informação Vamos dizer Um fluxo de informação Honesto Esse honesto Que eu chamei aqui Um fluxo de informação É que a informação De fato seja compartilhada Se não houver confiança Entre os diversos elos Então não vamos ser assim muito Não vamos ter uma visão romântica Isso aqui dizer assim Ah, eu entendi Quais são os problemas Do efeito chicote Vou resolver isso aqui Fazendo com que O varejista entregue Uma outra coisa Você podia fazer Deixa eu voltar aqui Vamos pegar lá Aquelas equipes Que foram mais horrorosas Aqui Desculpe gente Mas a equipe C Que teve aqueles pedidos Que não conseguia nem entrar Deixa eu perguntar aqui Para esses caras Deixa eu chegar aqui No distribuidor Que já Que está aqui Que ficou aqui Sobre-estocado Deixa eu pegar aqui Deixa eu perguntar Para esse distribuidor aqui Que em um determinado momento Aqui resolveu pedir Para o fabricante Duas mil Será que ele teria pedido Duas mil Mesmo tendo Notem Olha que curioso Aqui Eu não estou entendendo Porque aqui Ele recebeu um pedido de dez Quando ele recebeu um pedido de dez Ele fez um pedido de dois mil Eu não entendi a lógica Quando ele recebeu um pedido de duzentos Até aqui ele ainda fez duzentos Talvez a lógica Que tem assim Que ele se percebeu Sem estoque E bateu nervoso Mas aqui ele já tinha pedido de dez Ele fez dois mil Não me parece assim A melhor das decisões Mas ainda assim Mesmo duzentos Vamos pensar que até no duzentos Aqui Quando ele foi pedir duzentos Ele recebeu um pedido do Aqui estamos falando Do distribuidor O distribuidor recebeu um pedido Do atacadista de duzentos E resolveu o pedido de duzentos Para o fabricante Mas será que se eu tivesse Outra coluna aqui Ainda Pedido do consumidor final Vou criar isso aqui Vocês são gente de TI Então é fácil Vocês vão lá É fácil criar uma coluna aqui É fácil eu pegar aí no sistema Eu vou Vou criar uma coluna aqui E nessa coluna Eu vou colocar aqui o pedido Do consumidor Vou deixar até em destaque isso aqui Porque eu acho que é importante Essa informação Para o decisor ali Vou pôr isso aqui Uma cor verde Sou meio colorblind aqui Mas vamos lá E aqui o que eu tenho que fazer Tem aqui o pedido do consumidor Que eu tenho acesso ao sistema Já combinei Sou parça lá do cara Que é o O cara da TI lá Do varejista também Então eu vou chegar lá Cadê o Varejista aqui Eu vou chegar lá E eu vou pegar O pedido do consumidor lá Do sistema dele lá Ele me deu isso aqui Cara bacana Na prática não é assim né Na prática você vai chegar lá e dizer Posso pegar o teu A informação do cliente final O varejista vai dizer Não, isso aí é minha Minha vantagem estratégica Desculpa Eu não te dou essa informação De jeito nenhum Mas vamos supor que eu tenha Condições de fazer isso E aí a minha Minha dúvida aqui Minha pergunta para vocês É a seguinte De novo Para esse distribuidor aqui Dessa Dessa equipe C A hora que ele viu lá O consumidor pediu 10 Ele tem essa informação Chegou para ele Mas o atacadista Está pedindo 40 E ele está decidindo Produzir 140 Será que ele já ia decidir Pedir para o fabricante 140 Ou ele ia dar uma ligadinha Lá para o atacadista E perguntar Vem cá Você quer 40 mesmo Porque eu estou vendo Que lá o consumidor Só pediu 10 Por que você quer 40 Se o consumidor só quer 10 Percebe No mínimo ia gerar Uma pulga atrás da orelha Vamos Agora De novo Essa coluna aqui Não é uma coluna Que vocês vão Se você é o distribuidor Ou Pior ainda Aqui Fabricante Seria ótimo Que esse fabricante Também pudesse ter Essa mesma coluna aqui Em que ele tivesse Aquela mesma informação Eu vou colocar aqui Para não perder tempo Mas a pessoa O fabricante Na hora que ele vai pensar Lá em produzir Ele recebeu o pedido Do distribuidor lá Recebeu o pedido De 2 mil aqui Mas a gente vai chegar lá Nessa equipe Que eu também não entendi direito Qual é a aula Ele também aqui Teve 2 mil Ele produziu 2 Daí na semana seguinte Que ele teve o pedido de 0 Ele produziu 5 mil Não sei direito O que estava acontecendo aqui Não vou nem pedir Para vocês me explicarem Mas parece que tem alguma coisa Que não estava 100% certa Nessa equipe Talvez por isso Que deu tanta Mas se eu tivesse aqui Aquele pedido Sempre o consumidor pediu 10 E o cara vai pedir 200 Você tem certeza que você quer 200? Porque isso aí significa 20 vezes o que o cliente Na aula está pedindo É quase 6 meses De 20 não dá mais Porque Não Seria 20 semanas 5 vezes 2 semanas no ano Dá quase Quase um semestre aí É isso mesmo No mínimo Você ia ligar para o cara Mandar um e-mail Passar um WhatsApp Não ia sair produzindo Mas como eu disse Essa informação Em geral Não está disponível assim Tão facilmente O varejista percebe Essa informação Como sendo algo Que é dele Por isso que o Del Resolveu ser o varejista Ele diz assim Eu sou o fabricante Mas eu quero ser também O varejista Porque daí Essa informação é minha Agora vai ter casos Em que você não pode ser Você não é a Del Você não pode ser o fabricante O Del consegue ser O fabricante varejista Porque o produto que ele vende Computador É um produto físico Ou seja Ela tem que ser entregue O que gera um problema Mas é um produto De alto valor agregado O que significa Que eu posso Mandar para o cliente final De avião Chega no Não vou dizer No dia seguinte Mas em dois, três dias Chega na casa dele E ainda Vai ser A um preço competitivo Provavelmente Inclusive mais barato Do que ter levado E deixado estocado Em uma loja Perto da casa dele Então eu entrego Exatamente o que ele quer É um produto modulado É fácil de fazer isso Mas se o produto fosse virtual Então seria ainda Mais razoável Se a venda O próprio fabricante A venda direta Mas o Del Vende direto Não é porque ele quer Ficar com a comissão De vendas Não, é só porque ele diz assim Cara, se eu botar alguém No meio do caminho Mais atrapalha do que ajuda Agrega mais custo Do que valor Diga Vamos dar uma olhada aqui É que não estava sendo produzido muito na hora Bom, e lembra que o fabricante Do fabricante pro É, aqui ó O fabricante transferiu Os caras estão vendo estoque aqui Estoque final O fabricante Basicamente começou a produzir Passou a ter estoque aqui Semana 1, 2, 3, 4, 5 Na semana 6 Eu acho que esse fabricante O fabricante dormiu no ponto Eu acho que o fabricante no começo É, dormiu no ponto O fabricante Não, desculpe o quê? O fabricante Tá, na primeira semana não produziu nada Produziu duas Nada Se bem que está mais para dois Um quinto da demanda semanal É bem melhor do que ter produzido 300 Que é 30 vezes, né? Na segunda semana ele pediu Ele produziu 300 Só que note que ele produziu 300 aqui Esses 300 vão ser incorporados aqui na frente Só na semana 5 Duas semanas depois, tá? Então, demorou para chegar para vocês Simplesmente por causa daquelas duas semanas Que existiam entre um elo e outro Então, deixa eu ver se fica mais fácil Ver aqui pelo... Ah, não Não, mas você nunca pediu daí Se você pediu, chegaria Porque eles tinham Ficou no estoque do fabricante Quer ver quem ficou estocado? Aqui, ó O fabricante ficou sobreestocado Ele aqui, ó Ele aqui já estava com o estoque de 7 mil E depois esse estoque foi para 12 mil e 700 O distribuidor também ficou com bastante estoque 2 mil O atacadista e o varejista ficaram com... O atacadista ficou com 300 aqui 330 de estoque É bastante, né? E o varejista chegou a ficar aqui com... 98 nesse ponto Então, na realidade, se vocês tivessem... Se o varejista tivesse em algum momento pedido 10 mil Ia chegar Só que vocês não pediram isso Seria maluco O varejista que entende que estava vendendo de 10 em 10 Ele não ia pedir 10 mil Tá? Mas eu quero voltar aqui nessa história do... Cadê aqui? Então, o nosso honesto é... Não, não é esse O honesto não é honesto Não, não é tão honesto É esse aqui Assim, a informação honesta Foi uma informação Eu estou... Ah, não Eu zoei com o... Agora eu mexi na... Tá, eu tinha mexido aqui na... Na equipe Z também Eu mexi nos dados dela Mas pra dizer assim Só pra dizer que se eu tivesse esse dado Né? Se eu tivesse essa informação Seria bom também Eu vou ter essa informação Não sei, vai depender de como a cadeia negociar Como é que eu posso Se eu for... Lá, o distribuidor Se eu for... Não, mas se eu for fabricante Se eu sou fabricante E eu quero ter uma informação lá do... Do que está acontecendo no varejo Informação do consumo Como é que eu poderia Digamos assim Comprar Essa informação Eu sou o fabricante Aqui, ó Na vida real Eu sou o fabricante Tem um monte de elos entre... Enfim Tem elos entre eu e o... Entre mim e o... E o... E o varejista lá Eu quero saber a informação Que está acontecendo lá com o varejo Né? Porque eu sei que... Eu quero reduzir esse efeito de corte Diga-me embora Bom, ele... É, ele pode tentar Se aproximar Desses clientes dele Dos atacadinhos do varejista Para tentar Tentar ter... Estabelecer mais confiança na cadeia Mas, ainda assim Não é fácil, tá? Confiança é que o negócio demora para conseguir E é fácil ele perder Então, se ele até... Se ele conseguir a confiança Se ele conseguir essa informação De repente ele usar essa informação Do jeito que o varejista Percebe que é contra ele Né? O varejista no momento seguinte Vai tentar bloquear essa informação de novo Mas uma coisa que vocês podem fazer Vamos supor lá que vocês sejam O... Departamento aqui De gestão da informação Lá do fabricante Vocês podem dizer Cara, eu posso chegar lá para o varejista Tudo depende do que ele já tem, né? Mas, vê lá Pô, se ele está fazendo tudo na mão Lá ainda Eu posso dizer assim Eu te entrego o sistema De graça Eu põe o sistema lá para você Né? Basicamente eu Eu ponho esse sistema aqui Na mão do varejista O que eu quero de troca? Eu quero de troca Aquela coluna Aquela com a C lá Eu quero saber, olha Fica lá de graça Mas eu vou ter Essa informação de você Né? Esse sistema vai me passar isso Por exemplo Eu lembro que uma vez Eu dei aula No curso de especialização Para um rapaz Trabalhava no goticário E o goticário Eles faziam isso aí Com as franquias Né? O franqueado do goticário Então se o sistema Que estava lá Não sei se a ideia é assim Mas se o sistema Que está lá Na loja do franqueado Eles ganham Faz parte do Não sei Faz parte da franquia Esse é o sistema Que eles usam Para fazer os Para fazer as vendas Mas ao mesmo tempo Que ele faz a venda Aquilo ali já Já entrega uma outra Vamos dizer assim Vantagem para o cliente Ele não precisa se preocupar Em fazer pedido Para a fábrica Porque a fábrica Já vai saber O que ele vendeu E a fábrica Já vai saber O que mandar para ele Em função de Para repor o estoque Né? Ou até em função Do que já vendeu A fábrica tem experiência Olha que lugares Onde vende isso Também vende isso A fábrica vai A fábrica ajuda A fazer essa reposição Automática de estoque Então a fábrica De certa forma Comprou a informação Do varejista Entregando a conveniência Né? Supermercados Por exemplo Tem as gôndolas Supermercados Vocês já perceberam Que normalmente Quem está reabastecendo As gôndolas Você pergunta Onde é que tem tal coisa E o cara diz Só um pouquinho Deixa eu dar uma olhada lá Porque aquele repositor É um repositor Da Nestlé Por exemplo E você está perguntando O produto do outro lado E não vai dizer assim Desculpe, eu não sei Normalmente eles não fazem isso Eu sou o repositor da Nestlé Ele sai por ali procurando Mas você até já conhece Porque ele é um repositor Que recorre naquela loja Né? Então você até conhece Já sabe dizer onde que é Se não Ele vai procurar Um outro gerente Ou alguém lá Que é o Pergunta ali para ele Que ele vai conseguir indicar O que as grandes marcas fazem Elas chegam para o supermercado Por exemplo Dizem assim Olha Você não precisa Se preocupar Em comprar os meus produtos Nem sequer Em pagar por eles Antecipadamente Ou Eu reponho o meu produto Dentro da tua loja E aí na hora que você vender Na hora que os meus produtos saem É um caixa E você me paga Então quem está cuidando Do estoque De Nescau Por exemplo Sei lá Do Fondro Do Vaco Num supermercado desse Pode ser na Nestlé Diretamente Tá? Então eles são o fabricante Ou talvez Alguém mais Lá pra frente Na cadeia Que está ali no supermercado Vendo o que está acontecendo No varejo Para passar essa informação E mola que não tem Efeito de corte É uma outra forma Que você Uma nota que também É uma informação também comprada Eles trocam Com o supermercado Ao invés do supermercado Ter os seus próprios repositores E tudo O supermercado não tem que pagar Para repor os produtos Naquela gôndola Mas aquela gôndola Aquela estante Onde estão os produtos Da Nestlé É só a Nestlé Que mexe ali E o supermercado Só paga a Nestlé E o supermercado Não precisa saber Quanto de produtos Da Nestlé Tende Claro Eles tem um certo controle Pelo espaço Que eles entregaram Para a Nestlé A Nestlé Tem um espaço E eles devem Começar a ter controle Assim Quanto que de fato Vendeu Se também Dá um produto encalhado Eles vão dizer Vou ter que De unir o teu espaço Mas no fim das contas O supermercado está funcionando Quase como se fosse Uma imobiliária Alugando espaço Para que os fabricantes Façam a venda direta Os fabricantes estão fazendo Uma venda direta Assim no sentido Quer dizer Não é absolutamente Direto que quem está A nota fiscal lá Está saindo no nome Do supermercado Está recebendo Uma notícia Do supermercado Mas Basicamente O fabricante Só vendeu Para Para o supermercado Na hora que você comprou Enquanto você não comprou O supermercado Não precisa gastar Uma das formas De trabalhar com isso Outra forma Enfim Nós temos que pensar Nessas coisas E eu sugiro a vocês Que na hora que vocês verem Depois procurando estágio Ou o que vocês forem Olhem para essas coisas Porque no fim das contas É o negócio Que vai determinar Como é que você vai fazer O sistema Por outro lado Às vezes o negócio É feito de uma forma antiga E tem outro jeito Se você Aquela informação Tem valor Você sabe que a informação Tem valor A informação tem valor E você quer ter acesso A aquela informação Muito provavelmente Você tem que dar algo em troca O que que você Como alguém que está mais A montante Na cadeia de suprimentos O que que você consegue Entregar Para um outro elo Em troca Dessa informação Que vai ser muito útil Para você Pensar o teu processo Também Nem todas as cadeias Vão funcionar Do jeito que funciona A cadeia da Dell Porque a Dell Suprimentos eliminou Um monte de elos E nota E para a Dell Foi fácil eliminar esses elos Lá atrás Porque ela nunca tinha Tido esses elos Ela vendia Ela começou sendo Uma empresa que vendia direto Então quem vende direto Não tem um trauma De eliminar uma série De vendedores Os concorrentes da Dell É que tiveram problemas De quando a internet Apareceu com uma Uma nova possibilidade De venda Os concorrentes É que não sabiam o que fazer Porque eles tinham Lojas tradicionais Que vendiam os produtos deles E se eles tentassem Passar a vender Diretamente pela internet Essas lojas Provavelmente Iam se sentir Lesadas Iam Talvez parassem de vender E daí ia acontecer De parar de vender 90% Das vendas da empresa Para priorizar 10% Estava começando a acontecer Pela internet Então Os concorrentes da Dell Ficaram para trás Mesmo na internet Por vários anos Eles não podiam fazer Com que aquele novo Canal de vendas Conflitasse Com os canais tradicionais Tudo isso Não tem nada a ver Com informática Mas tem a ver Com negócios Não adianta Você dizer assim Vou colocar um sistema Que vai conflitar Com o canal tradicional O canal tradicional Vende 100% Das vendas hoje Vou criar uma nova Forma de vender Que é para ele Para ele Bypassar Para ele eliminar Esses canais tradicionais O que será Que esses agentes Que estão no mercado Que eles vão achar Qual vai ser O comportamento deles Faça aquela tabelinha Maquiavélica E veja se vale a pena Comprar essa briga É mais provável Se acontecer isso É mais provável Que vale a pena Você chegar para o chefe E dizer Chefe Lamento Mas aqui na nossa empresa Eu nunca vou conseguir fazer isso Então sabe o que eu vou fazer Posso sugerir Você não vai aceitar Porque você é dono Dessa empresa O que já deu certo A sua trajetória de sucesso Vai fazer você acreditar Que é só isso Mas eu vou sair Comprir uma startup Que vai ser O seu concorrente Que eu vou vender direto Porque eu não tenho Não tenho que prestar contas A ninguém Você tem que prestar contas Para todos os elos Certo? Falamos ainda Sobre Cadê a Deixa eu achar Aqui Aqui estamos Deixa eu voltar Aqui Falamos Eu quero falar mais Sobre a DEL Falamos ainda mais Sobre a DEL Na nossa próxima aula Temos ainda Uma aula Para isso Eu acho que Esse é um dos óculos Mais Não vou dizer Mais importantes Mas ele A gente está gastando Vocês vejam São poucos os óculos Ele gasta três aulas Mas é porque aqui tem Muita coisa interessante De ser entendido Para ver o que dá Para fazer de forma entusiasmada E por outro lado Até para não se entusiasmar Tanto assim Porque até aquilo Que ele pode fazer De forma entusiasmada Ele pode fazer Se a gente tiver Se tem uma startup Às vezes dá para fazer De forma entusiasmada Se ele está fazendo Um negócio que já está lá Tem que pensar Como é que os outros Vão aceitar isso aí Ou de que forma Eu vou levando eles Nessa direção Que a nova tecnologia Permite que a gente vá Hã?